durante a audiência. Então, se vocês quiserem indicar para as pessoas manifestarem opinião sobre essa audiência, elas podem se manifestar no chat que fica disponível durante toda a audiência e a gente vai fazendo os registros aqui. A gente sempre tem um rito a ser cumprido, algumas coisas que a gente tem que ler antes de começar a audiência. Eu farei essa leitura. Está aqui comigo já o deputado professor Clayton. Nós dois somos autores do requerimento que deu origem a essa audiência. E aí nós vamos fazer aqui a nossa audiência já agradecendo a todos que estão conosco. A maioria dos convidados já está aqui conosco. A número regimental, com a presença do deputado professor Clayton e deputada Beatriz Serqueira, declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação de contaminação de professores da Educação Municipal de Varginha pela Covid-19, tendo em vista o retorno das atividades educacionais de forma presencial determinada pela Prefeitura do município. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Valéria Morato, presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Mônica Junqueira Cardoso, diretora do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o Simpro Minas. Nelson Pereira, presidente do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Varginha. Guilherme Dias, primeiro secretário do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Varginha. Humberta Gomes Machado, professora da CMEI, Hortência Corina Ferreira e Nave Mágica. Rodrigo Gomes, professor da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Resende, Varginha. Maria José Mendonça, membro do Conselho Municipal de Educação de Varginha. Roseli de Jesus Rangel, mãe de aluno da Escola Municipal São José, em Varginha. Abidão Geraldo Guimarães, dirigente estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindicute. Nós também convidamos, que não está conosco ainda na sala virtual. Gleicione Aparecida, secretária municipal de Educação de Varginha. Cristóvão Vilas Boas, vereador, Câmara Municipal de Varginha. Reginaldo Oliveira, vereador, Câmara Municipal de Varginha. Rodrigo Silva, também vereador de Varginha. E Paulo Henrique Resende Monteiro, professor. Estamos aguardando que esses nossos últimos convidados se integrem aqui conosco na nossa audiência pública, que está acontecendo de forma remota. Passo para suas considerações iniciais, o deputado professor Clayton, que junto comigo, é autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Bom dia, presidenta, bom dia, deputado Betão, bom dia a todos os nossos convidados e convidadas para esta importante audiência. Eu não vou me alongar nessa fala inicial, porque nós estamos numa audiência muito mais de escuta, muito mais de partilha daqueles que estão vivendo essa situação de apreensão, de medo, num momento muito complicado, quando nós estamos às portas da chegada de uma possível terceira onda e, ao mesmo tempo, a gente tem recebido notícias todos os dias de colapso na saúde pública em diversos municípios do estado de Minas Gerais. Deputada Beatriz Serqueira e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, quero também dar o meu bom dia aqui a todos da TV Assembleia, aqueles que fazem com que a nossa voz, a voz da Casa do Povo, chegue aos quatro cantos desse estado, nossa consultoria aqui também, sempre muito atuante, muito presente. Eu me perguntava, como alguém que é de Varginha, qual a relevância e a importância de nós fazermos esse debate? Nós tivemos uma audiência pública muito parecida para tratar da situação do retorno das atividades escolares na cidade de Belo Horizonte, sobretudo na educação infantil. Em relação a Varginha, Varginha é uma cidade de médio porte. Então, o que nós estamos fazendo hoje, debatendo a situação específica de um município no sul de Minas, que nós temos dados aqui que comprovam que essa retomada precoce, ela tem gerado um grande temor e um grande medo, e ao mesmo tempo o aumento da contaminação com os casos de Covid, serve como exemplo para tantas outras cidades do estado de Minas Gerais. Portanto, eu fiz questão de enviar uma série de convites, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo agora, de cidades também de médio porte, de cidades um pouco menores, de 80, 70, 60 mil habitantes, para que prefeitos, vereadores, secretários e secretárias de educação tenham noção daquilo que vai ser discutido e debatido nessa audiência. E para fazermos uma pergunta aqui, que é uma pergunta de grande relevância, quanto vale a vida? E o que nós, da educação, trazemos de responsabilidade em relação às vidas nesse momento? Eu só queria encerrar essa primeira fala, que eu tenho muito a discorrer sobre o assunto, mas fazendo uma lembrança, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, da nossa última audiência, quando nós aqui, na Comissão de Educação, solicitamos um minuto de silêncio, em homenagem a uma criança de 8 anos, que falecera na região da MOG, especificamente da cidade de Nova Resende, faleceu na Santa Casa de Passos, e ontem, matéria em todos os jornais, o Brasil já é o país com o maior número de mortes entre crianças em todo o mundo. Vou repetir, o Brasil já é o país com o maior número de mortes de crianças em todo o mundo. A pergunta é, diante desses números, diante do que nós estamos vivendo na saúde pública, é hora de retomada das aulas presenciais? É isso que nós vamos discutir aqui nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Eu quero, mais uma vez, então, dar bom dia a todos os nossos convidados e convidadas presentes nessa audiência pública. Dizer que a Comissão de Educação tem se esforçado para debater os assuntos que são pertinentes à vida concreta da comunidade escolar. Então, nós já tivemos a oportunidade de debater o retorno presencial das atividades escolares do município de Ipatinga e todos os impactos que esse retorno presencial trouxe aos profissionais e às comunidades escolares. E agora, nós estamos conversando e discutindo e fazendo a escuta da situação de Varginha. Eu apresentei o requerimento, em parceria com o deputado professor Clayton, eu apresentei a pedido do sindicato dos professores do Magistério da Rede Municipal de Varginha, a quem, então, eu cumprimento pelo trabalho, pela luta realizada no município. Eu sei que, nesse caso, o SINJUT, em Varginha, ele apoia e é um parceiro das lutas feitas no município, mas é fundamental que nós discutamos a situação do que os profissionais e comunidades escolares estão vivendo. Por isso, a nossa iniciativa dessa audiência pública. Eu sou autora de uma denúncia junto ao Ministério Público, quando o município decidiu pela reabertura do comércio no momento em que os indicadores sobre a pandemia diziam da necessidade de nós ampliarmos a restrição. E sou autora, recentemente, de uma ação popular questionando o retorno presencial das atividades da Rede Municipal de Varginha. Não por eu ser contra as atividades presenciais, mas sim por compreender o que é o ambiente escolar, por compreender que as redes municipais e rede estadual não fizeram adequações à sua infraestrutura e, portanto, os retornos às atividades presenciais têm sido marcados por grande insegurança, seja por parte dos trabalhadores, seja por parte da comunidade escolar. Então, é fundamental que nós possamos preservar a vida, nós deveríamos todos, todos, todos os gestores, deputados, todo mundo, nós deveríamos estar concentrando a nossa energia na vacinação da população, porque nós só sairemos da situação de pandemia com a vacinação. Então, é lamentável que Minas Gerais não tenha tido esse protagonismo. Nós temos um governador que sugeriu que o vírus precisava viajar. Recentemente, professor Cleiton, durante o julgamento do mandato de segurança impetrado pelo SINJUT no Tribunal de Justiça, o governo do Estado defendeu a imunização de rebanho, a ideia de que quanto mais pessoas contaminadas, melhor, de modo que a contaminação seria importante e necessária, e contaminação mata. E aqueles que não morrem pela Covid-19 têm sequelas. O deputado professor Cleiton é um que tem batalhado para superar o pós-Covid. Então, é inaceitável nós acharmos ou julgarmos que as nossas escolas podem abrir e fechar da forma como isso tem sido tratado. O governo de Minas deveria investir na produção de vacina da UFMG e não o fez. É a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Belo Horizonte que estão atuando de forma a fornecer recursos financeiros para a produção de vacina. E a vacina, gente, que vai nos dar condição do retorno das atividades presenciais. A vacinação dos profissionais da educação, que vários municípios anunciaram no início dessa semana, é muito importante, mas não resolve a situação. Porque na escola, além dos profissionais da educação, nós temos toda uma comunidade escolar que se movimenta em torno da escola. Então, a vacinação deveria ser o nosso ponto de partida comum no Brasil inteiro. E não ao contrário. Nós temos um governo que, de acordo com um estudo recentemente publicado pela USP, é um governo que ajudou na disseminação do coronavírus no nosso país. Então, a nossa prática aqui na comissão é sempre fazer a escuta, e principalmente no caso da educação. Os profissionais da educação são profissionais geralmente invisibilizados. E o sindicato que os representa, normalmente, é combatido, tentando sempre tirar dessa entidade o seu papel legítimo da representação. Então, é um prazer tê-los todos aqui. E nós já vamos iniciar ouvindo os nossos convidados. Eu começo pelo Nelson Pereira, presidente do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Varginha. Nelson, eu quero agradecê-lo. E agradecer a confiança também, né? Por ter depositado no nosso mandato também, para que nós pudéssemos, em conjunto, apresentar a realização dessa audiência pública. É um prazer tê-lo. Com o senhor a palavra. Nelson, o senhor precisa abrir o seu microfone. Está aberto agora, né? Sim. Primeiramente, então, eu quero cumprimentar a presidenta da comissão, né? A professora Beatriz. Uma companhia que, ao longo dos anos, nós militamos juntos no Sindicato. Mas eu quero cumprimentar aqui, como presidenta dessa comissão, e, em nome dela, eu cumprimento toda a Casa Legislativa de Minas Gerais. Quero fazer também um cumprimento e um reconhecimento de nossa gratidão pela atitude solidária do deputado professor Creito, que, desde o primeiro momento da nossa luta, aqui em Varginha, ele esteve do nosso lado. Então, nós gostaríamos de estender ao senhor também a nossa gratidão e um cumprimento especial também. Queremos cumprimentar o deputado Betão e todos dessa Casa Legislativa. Isso, para nós, é de grande importância. Nós queremos fazer um cumprimento a toda a população mineira, que, através dos meios de comunicação dessa Casa Legislativa, que podem acompanhar ou acompanhar logo depois desse diálogo fraterno e solidário em defesa da vida, que nós devemos ter, porque é necessário, faz urgente, a defesa da vida tão maltratada no mundo, no Brasil e em nossa realidade. Queremos cumprimentar a população de Varginha, população de Varginha que já reconhece e sabe da importância do nosso trabalho, do nosso sindicato. A população de Varginha presenciou, através das nossas presenças nos bairros, presenciou o trabalho que o Sindromag vem fazendo. E quero fazer um cumprimento especial a todos os trabalhadores da educação da rede municipal do Varginha, também da rede particular, da rede pública estadual e também da rede pública federal. Mas um cumprimento especial aos trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede pública municipal do Varginha, que estão conosco e que confiam e que apoiam esse trabalho coletivo em defesa da vida, não só dos trabalhadores esportacionais da educação, mas também dos estudantes, das famílias que estamos juntos. Então, com esse cumprimento, nós gostaríamos de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito fraterna e de uma maneira que sempre pauta pelo diálogo, que nós estamos precisando muito hoje, iniciar a nossa exposição nesse evento, que para nós é de grande importância. Quero dizer que o que traz todos os representantes aqui, acredito também que os que trazem aqui os representantes do Conselho Municipal de Educação, do Cinto, que é o momento de normalizarmos as instituições, analisarmos os trabalhos coletivos, os movimentos coletivos. Então, nós viemos aqui, nós especialmente viemos aqui em nome do Sintromag, que é o Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal do Varginha, viemos aqui para que a gente possa fazer esse diálogo e a partir daqui a gente traçar, não isso, em defesa da vida. Queremos que antes de nós chegarmos a essa casa legislativa, nós estivemos em outra. Nós fomos também à Câmara de Vereadores do Varginha. Câmara de Vereadores do Varginha, foi lá que nós anunciamos, queridos, também fazer esse diálogo na Assembleia Legislativa. Câmara de Vereadores do Varginha, que nós temos 15 edis, 15 vereadores. O senhor prefeito, como o Esporo Varginha sabe, ele tem maioria nessa Câmara de Vereadores. E quando nós lá estivemos, nós conseguimos o apoio. na questão de que não era nesse momento ainda das aulas presenciais. Não foi o apoio de um, dois, três vereadores. Foi o apoio enorme de toda a Câmara Legislativa de Varginha, apontando para o senhor prefeito municipal que não era o momento ideal. Apontando que nós iríamos entrar em outro momento sério da pandemia e não só nos apoiaram como assinaram o documento, pedindo a abertura de diálogo, que ouvissem as instituições. Nós precisamos fazer isso. Então, antes de nós encaminharmos nossa discussão, nossa análise nessa Casa Legislativa, essa Comissão de Educação, que muito tem feito, na pessoa aí da professora, deputada Beatriz, do professor Creito, de todos os membros dessa respeitada Casa e dessa Comissão, o muito que tem feito para nós discutirmos a qualidade da educação em Minas. E nós gostamos de dizer o seguinte, nunca nós fizemos da educação à distância, da educação remota, a nossa opção. A nossa opção é o ensino presencial. Só que agora não trata de opção, trata de necessidade. A sociedade sabe disso. E a população varginhense, a comunidade varginhense, demonstrou isso em anos que nós vamos colocar aqui, que agora é essa necessidade que nós temos que fazer. Nós temos que ainda preservar a vida, retardar um pouco ainda as aulas presenciais, para que a gente possa voltar com segurança e com respeito à vida. Nós gostaríamos de dizer o seguinte, que é hora de nós reforçarmos, de nós alimentarmos nossas energias, porque nós precisamos fazer a defesa da vida com mais insistência. Quando eu falo nós e as instituições, não só no trabalho individual, mas no trabalho coletivo de instituições, a vida precisa ser preservada. No momento em que querem naturalizar a morte, não é possível você aceitar que 500 mil famílias que perderam entes queridos, estamos chegando já a isso, não é possível nós aceitarmos isso como uma coisa natural. Não dá para fazer disso uma atitude natural. Nós fazemos uma leitura que parece que muito mais do que uma pandemia, nós temos aqui um desrespeito à vida humana, que nós temos que reverter isso, enquanto ainda nós podemos salvar vidas, e isso é necessário que se faça. Entendeu? Porque chegar a casa de 500 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida e que deixaram seus entes queridos em sofrimento, não dá para dizer isso, que isso é uma coisa pequena, que isso seja uma coisa natural. Para que a Minas Gerais e essa casa eu tenho um pouco de referência para o nosso mundo de água. Varginha é um centro regional. Varginha, a nossa conta hoje, consegue, é de 130. Varginha, rede de 5. É a única, porque parece que a prefeitura está começando a sinalizar por um momento de bom senso, mas é a única que está com aulas presenciais, porque a rede pública estadual não está com aulas presenciais, que foi uma luta também do CIN de hoje, da categoria, para que isso não acontecesse. A rede pública federal de ensino, que também temos aqui em Varginha, também não está com aulas presenciais. É esse argumento que nós usarmos com o Poder Público Municipal. Por que nós não pactuarmos, para que nós não dialogarmos e que a gente possa encontrar o melhor momento de forma conjunta, onde a gente possa ouvir a ciencias, ouvir o bom senso e voltar no mesmo momento. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, só a rede pública municipal do Varginha, só a rede pública, consta com cerca de 11 mil alunos. 11 mil alunos é um número superior à população de centenas de municípios mineiros. 11 mil alunos. E nós temos cerca de mil trabalhadores da educação. Se nós somarmos 11 mil alunos com mais mil trabalhadores, nós vamos chegar à casa de 12 mil. Se nós multiplicarmos isso por média de 4 membros na família, as aulas presenciais, se nós retornarmos com 50% e 50%, nós estaríamos promovendo, no dia que em Varginha, cerca de 25 mil contatos, só na rede municipal, 25. Imagina se isso ocorrer na rede pública estadual e na rede pública federal. No momento em que Varginha aponta para o limite do tratamento da saúde. Hospitais estão superletados, Varginha não recebe mais, nem não pode receber, mesmo sendo um centro regional, não pode amparar ninguém de outro município. Então, a questão é séria, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, não porque nós queremos o sacateamento do ensino, jamais. As famílias sabem, as famílias estão do nosso lado e percebem o nosso empenho, o empenho dos trabalhadores da educação, para manter o mínimo de qualidade funcionando na rede municipal. Mas as famílias, muito mais do que as autoridades, as famílias já tomaram consciência, nós não vamos colocar os nossos filhos dentro das escolas, porque nós sabemos que a situação de Varginha não é de segurança. Agora, nós temos um histórico. Desde o momento em que a pandemia começou, lá atrás, nós já estamos há mais de um ano, o Simpromag, que é o nosso sindicato, o trabalhador de educação, nós sempre fizemos esse acompanhamento. Nós faltamos pelo bom senso, nós faltamos pelo trabalho, mas eu gostaria de colocar, de pontuar aqui, é uma pena que, às vezes, o Poder Público Municipal não quis participar desse diálogo nesse momento, mas ainda pode participar. Nós gostaríamos de lembrar alguns pontos que marcaram o combate à pandemia aqui no município de Varginha. O primeiro ponto, que não dá para negar, é que faltou o diálogo. Nós temos testemunhas aqui, como nós temos os profissionais também da rede particular, do sindicato particular. Nós temos aqui, a prova disso é que nós estamos procurando com a Prefeitura de Varginha um diálogo sobre isso desde dezembro de 2020, para que nós fizéssemos um planejamento conjunto. E nós procuramos, de forma insistente, para que esse diálogo aconteça desde dezembro. Até hoje, nós não conseguimos ainda um espaço para nós dialogarmos. Um outro ponto importante, nós temos aqui, como todo município tem, a condição de combate à pandemia. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui em Varginha um sindicato que tem um trabalhador de educação. do sindicato particular. nós temos o sindicato que está representando a rede estadual e a representação federal. Nenhum membro era necessário que essas entidades fossem ouvidas. No reativo, nós temos vários deputados e deputadas que são da base de apoio, a base aliada de sustentação do governador Zeno. Quando o governador Zeno, de uma forma responsável, decretou onda roxa ou onda vermelha, o município de Varginha, principalmente na questão da onda roxa, ele se derrou a seguir e só acatou depois que perdeu na justiça. Talvez seja o único dos de Minas que assim fez, ou seja, um exemplo que outros municípios não quiseram seguir. Ainda bem. E o pior de tudo isso, no momento em que o município de Varginha não quis respeitar as determinações do governo estadual, nós tivemos líderes empresariais aqui, como nós temos hoje, a imprensa de hoje que está publicando isso, num comunista, nós temos líderes empresariais que incitaram a não obediência às determinações de defesa da vida. Para os senhores terem uma ideia, as senhoras terem uma ideia, hoje nós temos um jornal no Mãos onde um líder, podemos chamar assim, chama os servidores de pessoas de pouco caráter, chama os servidores de professores, de pessoas medosas e de pessoas que fogem da responsabilidade. É muito lamentável a gente ter que ouvir isso em uma categoria de profissionais de educação tão desrespeitada ainda você receber artigos de comunistas em jornais no dia de hoje. Eu acredito que isso tudo está acontecendo porque faltou desde o primeiro momento e o deputado professor Creito foi solidário aí conosco desde o primeiro momento dessas aulas presenciais nós sentimos que a fala, a pauta das autoridades locais não foi perdiada, foi de uma maneira de colocar a população contra os servidores da educação sem ouvidos e isso não é educativo. Isso não faz a sociedade humanizar e nós precisamos reverter isso em defesa da vida. Um outro ponto que nós gostaríamos de colocar é que a situação de Varginha chegou agora na semana passada a níveis altíssimos de contaminações e de mortes. Para vocês terem uma ideia a quantidade de trabalhadores da educação que infectaram que testaram positivo e de estudantes é um nível muito alto. Nós não afirmamos que isso esteja acontecendo só dentro do espaço escolar. Nós colocamos isso desde o primeiro momento porque nós estamos chamando a atenção é o seguinte é que um profissional positivo um aluno positivo até que ele venha a ser identificado ele vai contribuir para mais contaminações em toda a comunidade escolar que ele está inserindo e os níveis de contaminações aqui tanto de estudante como de profissionais chama atenção e o poder público parece que está percebendo que precisa reverter isso. O que foi a ação do sincronato? Desde o primeiro momento nós queremos colocar isso nós procuramos o diálogo o diálogo em defesa da vida e não é a defesa da vida somente os profissionais da educação é a defesa da vida dos estudantes e das famílias e desde o primeiro momento nós apontamos essa necessidade muito mais do que opção qual a necessidade? Era preciso e ainda é preciso fazer do ensino remoto a necessidade do momento para que mais vidas sejam preservadas para que o sistema está o município e ainda é preciso ser o município de um para que mais vidas e 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 mais vidas pessoas agiam para outros municípios um movimento intelectualístico principalmente na cidade nós temos consciência de que é na comunidade Na rua, que nós vamos conseguir os maiores avanços em defesa da vida. E assim o Simpromag fez. Nós percorremos cerca de 40 bairros da cidade. Nós levamos uma campanha educativa para as famílias. Famílias essas que foram muito... Aceitaram de forma muito alta esse nosso pedido. Porque nós temos hoje cerca de 90% das famílias que entenderam essa nossa campanha. E não mandaram suas crianças para dentro da escola. E a gente lamenta que nesse trabalho que o sindicato fez junto às comunidades, nós sofremos constrangimentos. Constrangimentos que não precisavam chegar a isso. Notificações, receber notificações por uma entidade sindical fazer o trabalho de rua. Eu acredito que em um momento do país, qualquer autoridade pública deve valorizar o diálogo e valorizar o momento em que a população está na rua para defender as instituições. E isso nós fizemos aqui. E nós lamentamos e gostaríamos de dizer que não há necessidade de nós partimos para isso. Fazer constrangimentos como alguma entidade faz a defesa da vida. Nós vamos continuar fazendo porque nós acreditamos em espaços como esse. os espaços institucionais como a Assembleia Legislativa e a Comissão da Educação. Mas nós nunca vamos abandonar esse trabalho de estar lá junto com a população. Lá nas comunidades, que é esse o trabalho que o Simpromac vem fazendo. E uma entidade mostrou, a sociedade vaginense percebeu que é necessário fortalecer isso. Porque a vida dos profissionais, das crianças e das famílias precisam ser defendidas. Ontem, depois de toda essa luta, parece que a Prefeitura de Varginha sinalizou, ainda é só o começo, ela sinalizou para o bom senso daquilo que nós apontávamos. Porque ontem a Prefeitura suspendeu por uma semana, porque essa semana nós já não teríamos aulas, nós não temos aulas presenciais, mas a semana que vem, começam o ensino remoto por uma semana. Nós achamos que é muito pouco. Nós achamos que a semana que vem, mesmo com a orientação do Governo Federal, do Senado Federal, para que comece a vacinação dos profissionais de educação, a Varginha começou ontem, mas só a semana que vem, ainda é pouco. Nós vamos precisar de um tempo maior para que a gente consiga fazer essa volta com mais segurança na vida. E nós gostaríamos de deixar, nesse momento final da nossa fala, depois nós podemos dialogar mais, nós gostaríamos de pedir, de fazer uma sugestão a essa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Caso possível, que os senhores, que a Presidente da Comissão, que façam requerimento junto ao Governo Estadual, junto à Secretaria de Estado de Educação, para que a Rede Municipal da Varginha suspenda as aulas presenciais por um tempo em que a gente possa preparar essa segurança. E como que a gente justifica isso? Porque o sistema municipal de ensino, ele é atrelado aqui, ele não tem um sistema próprio, ele é atrelado à Rede Estadual. Se a Rede Estadual não está com aulas presenciais, então nós gostaríamos que o Governo Estadual sugerisse ou colocasse essa orientação ao Governo Municipal para que, de fato, não só a semana que vem, que a gente justifica as aulas presenciais e que a gente possa parecer uma grande qualidade que nós estamos conseguindo fazer em várias aulas presenciais. E para o ato de lembrança, de respeito que os profissionais da educação de Varginha merecem. Todos eles. Nós gostaríamos de lembrar aqui a fala de um filósofo, de um líder indígena aqui de Minas Gerais, o senhor Ailton Krenak, onde ele fala, abre aspas, temos que abandonar um pensamento vaidoso e convencido. Fecha aspas. As autoridades não podem achar que são donas da verdade. A maneira como a Secretaria Municipal de Educação pautou a volta das aulas presenciais com palavras que, naquele momento, o professor Krenak tem testemunha, uma palavra de muita ofensa aos trabalhadores da educação. Porque defender a vida, defender a vacina é um dado necessário. Fica aqui esse registro e fica o registro a mais. Nós queremos, sim, o diálogo insistente. E vamos ser muito insistentes na defesa da vida e nós achamos que dialogar para defender a vida é uma ação necessária, urgente, não só no município de Varginha, mas em toda Minas Gerais e no Brasil. Muita gratidão a todos e a todas, principalmente a presidenta da comissão e o professor Krenak, que permitiram esse espaço para a gente dialogar. Bom dia. Nelson, muito obrigada. As suas sugestões, nós já estamos organizando aqui, eu e o deputado professor Clayton, para encaminharmos. Eu quero agora passar para as considerações do Guilherme, que é o primeiro secretário do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Varginha. E quero combinar com vocês, a partir de agora, que os nossos convidados tenham uma intervenção de até 10 minutos, está bem? Para que nós possamos escutar todos e fazer os encaminhamentos pertinentes a esta audiência. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui conosco na Comissão de Educação, com o senhor a palavra. Bom dia, deputado, professor Krenak, bom dia, professor Nelson, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os presentes. Cumprimento também a toda a população que, neste momento, possa estar nos acompanhando, em especial a população de Varginha, que vive esses momentos tão difíceis em decorrência da Covid-19. É importante que nossos olhos se voltem para a realidade que nós atravessamos neste ano de 2021, que é uma continuidade ainda daquilo que surgiu em 2020. O professor Nelson já fez uma explanação, uma explicação, uma exposição bem clara do que realmente acontece em nossa cidade. E isso é que nos motivou também a solicitar essa audiência. Por quê? Como representantes do povo mineiro, os deputados, tão envolvidos com as causas dessa população, que sempre deu testemunho de ser trabalhadora, a gente acreditava e acredita ainda que, a partir da Assembleia Legislativa, a gente possa estabelecer um diálogo com o poder público municipal. E, nesse caso, a gente recorda aqui das palavras de Paulo Freire, na Pedagogia do Opimido, quando ele fala que não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Então, a gente precisa valorizar o diálogo. E também não há diálogo, sim, não há humildade. E é importante que haja o diálogo, senhores presentes, porque, se não houver diálogo, é muito difícil que nós, apresentando um ponto de vista que seja no dissenso ou que seja no consenso, a gente possa estabelecer uma pauta ao trabalho. E é bom lembrar que o Simpromag, este sindicato, que, hoje, com quatro anos apenas de carta sindical, embora o seu tempo de trabalho seja um pouco mais extenso, tem causado tanto incômodo numa população ou no poder, porque não há, sim, o ato de se acostumar com a postura de um sindicato que ergue uma bandeira em defesa da vida. Em defesa da vida dos profissionais de educação, mas em defesa de toda a população argentina. Tanto sindicato que ergueu a sua bandeira. Isso parece que incomoda? A gente precisa privilegiar a vida, porque ela é nosso bem maior. Então, nesse sentido, eu tenho aqui, por exemplo, lá no voto de 1913, um pouquinho antes da gripe espanhola, o Freud dizia que nada é mais caro na vida do que a doença e a estrutura. Então, nós temos uma doença que nos é muito cara, ela está ceifando milhares de vírus, ela está tirando o sustento de muitas pessoas, ela está tirando o país do bromo, principalmente quando o Brasil, na sua direção a lei maior, optou por não tomar as providências necessárias para combater a pandemia. Então, nós ficamos a merecer de um vírus, que é extremamente cruel, como muitas pessoas, às vezes, os números que nós estamos assistindo a todos os dias. e ainda temos por cima o discurso que é a estupidez, é a ausência de discernimento. As pessoas que não são muito ligadas ao conhecimento, à ciência, ao estudo, procuram um foco e o foco tem sido o professor, o foco tem sido a universidade, o foco tem sido o conhecimento, porque isso dá trabalho. E quando você não consegue pensar na importância de este conhecimento da ciência, dá instrumento, inclusive, para quem hoje nega a ciência, para se comunicar com toda a população, você causa um estrago muito grande. É nesse sentido que a gente precisa também do município, a partir de um diálogo que possa acontecer ainda, porque o nosso sindicato sempre esteve aberto ao diálogo, como disse o professor Nelson, desde dezembro do ano passado, nós procuramos um requerimento para audiências do prefeito depois estivemos na prefeitura conversando com o vice-prefeito e estivemos na Câmara Municipal tudo isso como uma possibilidade de diálogo para que pudéssemos planejar aquilo que é melhor para a nossa cidade, aquilo que é melhor para os profissionais da educação e aquilo que é melhor para os nossos alunos. E é bom lembrar sobre a questão dos nossos alunos que lá no início da pandemia, ainda em 2020, nós, professores, pela iniciativa, vamos dizer, dois prefeitos, ainda, a Bavânia Flores, nós fizemos uma capacitação dessa cultura digital, nós nos tornamos muito mais rápidos oferecer para os nossos alunos um ensino à distância que pudesse suprir com toda dificuldade, é claro que nós sabemos, as necessidades deles e do professor. Então, nós, professores da rede municipal de Farginha, estamos trabalhando desde maio do ano passado, trabalhando de uma forma extenuante, fazendo uma carga horária extremamente além daquela prevista em lei, porque nós atendemos os alunos, nós atendemos as famílias, nós planejamos, corrigimos, nós estamos o tempo todo. Então, quando nós temos um discurso da estupidez que propaga que o professor não quer trabalhar, já se sabe a má fé, já se sabe da intenção de não focar nos falos, mas de focar justamente naquilo que é muito próprio de quem hoje ataca a ciência, a mentira, a fake news. Então, quando você pode por esse caminho, você cria uma falsa realidade sobre os profissionais educados. Então, quando surge uma fala de que o professor não quer trabalhar, isso é falso. Quando surge uma fala de que o professor quer exceder sem trabalhar, isso é falso. quando surge a fala de que o professor não conhece a educação. E por não conhecer a educação, ataca com o objetivo de tornar cada dia que passa o professor mais vulnerável. E a opção, então, por seguir o caminho da estupidez, vai favorecer aqueles que querem fazer uma população de manada. que o professor o professor não é aquele de corpos dóceis. O professor não é aquele de postura servil. O professor não é aquele obediente que obedece cegamente, que encoraja no nosso meio pessoas que se prestem a isso. O professor é aquele que pela educação que teve consegue questionar quando aquilo é verdade e quando aquilo não é verdade. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente aqui numa palavra do do Moran é importante que a educação é a função das pessoas e que a gente consiga, dentro de uma educação, criar uma cultura em que a vida é o maior que nós temos que preservar e depois nós vamos para cima de uma educação de cuidado para que os nossos cidadãos, esse que hoje está na escola, dependendo de um professor da escola que fala sobre emoção, que fala sobre o afeto, fala sobre a afinidade, a emoção, a aprendizagem, nós passamos a espelha de educação, por exemplo, o aprender a comer que a partir dele nós temos a ideia da tolerância, a ideia da autogestão que vem também nas competências da BCC que já está em vigor quando nós trabalhamos a empatia, a cooperação, o auto equilíbrio, então tudo isso vem para a educação mas quando parte de cima, o poder público municipal não pode ignorar competências tão importantes para que eles gostem, por exemplo, em que é que se baseia na administração pública, tem discípulos da administração pública, princípio da publicidade da moralidade, tem personalidade, eficiência da publicidade e assim também para a gente levar para o conhecimento para a gente não ter força a esses discursos e tentam desqualificar o professor, desqualificar a oportunidade de estarmos aqui falando, de estarmos aqui nos aprendendo as pessoas que atendem na cantina, que cuidam da limpeza, que recebem, são todo mundo e a comunidade, então eu agradeço, espero que a gente a partir desse encontro que é necessário que esse diálogo prevaleça para que construamos a partir dele um cenário melhor para enfrentar a pandemia, salvar a vida e depois ser tornados lá na escola nas condições ideais para a equipe. Professor, nós te agradecemos, muito obrigada, passo para as considerações da Valéria Morato, presidenta da CTB. Valéria, é um prazer tê-la mais uma vez conosco aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, com você a palavra. Muito bom dia, Bia, eu que agradeço a você, ao professor Cleiton por terem aceito a nossa solicitação de uma audiência pública para que a gente possa de fato publicizar essas angústias que têm acontecido aí com os professores e professoras, em especial em Varginha, mas em toda a categoria do Estado como um todo. O que os que me antecederam já disseram, da angústia, da dificuldade, Bia e o professor Cleiton acompanham conosco, Betão também, a nossa luta pela vida dos professores, professoras, a luta pela vida dos trabalhadores em educação, a solicitação de que fossem priorizados na vacinação exatamente porque a escola não é, por mais que queiram comparar, a escola não é um bar, a escola não é um shopping, a escola não é um supermercado que você vai e mantém o distanciamento que você quer. Professora e professor ficam mais de quatro horas num ambiente fechado com um grupo de alunos que não é pequeno e em especial os professores e professoras da educação infantil e dos anos iniciais que os alunos, os estudantes precisam mais ainda de atenção, precisam mais ainda do contato físico. Eu quero ressaltar aqui um estudo do Diese sobre a questão do contágio dos trabalhadores em educação nos últimos tempos. houve um desligamento por morte dos trabalhadores seletistas da educação comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 uma variação de 106,67%. Não pode ser coincidência que esse aumento se deu quando muitas prefeituras autorizaram o retorno das escolas presenciais, o retorno das aulas presenciais em especial das escolas privadas. Primeiro, tratando a educação de forma diferenciada como se não fosse um direito, como se não fosse um direito constitucional de cada cidadão brasileiro e tratando a educação como mercadoria. Isso trouxe para os trabalhadores em educação um número muito grande de contaminação e de mortos porque o desligamento é comprovadamente, os números estão aí dizendo isso. E nessa nesse aumento, nesse crescimento, o ensino fundamental é o que apresenta o maior crescimento dos desligamentos. Aumentou 162%. No ano passado, no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos 82 profissionais desligados por morte. Esse ano, nós tivemos 215, um aumento de 162%. Os profissionais da educação infantil tiveram 65% de aumento também no desligamento por mortes. Então, nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui, nós temos sido acusados, deputada e deputados, de não estarmos querendo trabalhar. Agora que conseguimos a vacinação em muitos espaços, em muitas cidades, comunidades. Temos recebido ataques de muita comunidade escolar como um todo, que eu não quero dizer aí que são somente responsáveis por alunos, porque não são muitos, inclusive, são travestidos de responsáveis, mas nem utilizam a educação, nos acusando de não querermos trabalhar. É importante destacar que os profissionais da educação nunca deixaram de trabalhar e que esse modo remoto tem sido muito mais desgastante para os professores e professoras. Não há nenhum momento de permissão de desconexão. Os professores e professoras são acionados por WhatsApp, pelas suas redes sociais privadas, Instagram, Facebook, por e-mails. Sábado, domingo, feriado, qualquer hora do dia e da noite. O desespero, as mensagens de desespero dos professores, elas chegam também às 22 horas, às 23 horas, pedindo socorro, porque há um alto índice de contaminação na escola e a escola não fez nada. A escola continua, a escola segue funcionando na sua normalidade. Hoje, nós abrimos o canal de denúncias do Simpro Minas, eu também sou presidenta do Simpro Minas, e eu vou dizer, já que a nossa diretora Mônica está aqui, certamente ela dirá de Varginha, mas eu vou dizer aqui do que tem acontecido, quais são os tipos de denúncias que estão chegando. As denúncias são de lotação demais, de superlotação na sala de aula, não respeitando o distanciamento. Os funcionários que não fazem teste para não ficar comprovado o COVID, então dizem que é uma gripezinha e afastam os profissionais, em especial os funcionários, trabalham mesmo com os sintomas e pasmem vocês. A escola diz, os professores e os trabalhadores em educação tiveram que assinar um documento onde assumem toda a responsabilidade material e imaterial caso se contaminem e caso tenham sequelas. Essa é uma realidade pela qual tem passado os professores e professoras os trabalhadores em educação em todo o estado de Minas Gerais. Eu já disse isso algumas vezes, mas vou repetir e já caminho para o meu encerramento, Bia. Eu não consigo ainda, foi um caso que chegou até mim, mas certamente, infelizmente, podem ter outros. Em Uberaba, a autorização para o funcionamento das escolas privadas se deu a partir de fevereiro. Não somos poucos aqueles que somos responsáveis pelos nossos pais, por pessoas idosas, porque a própria previdência brasileira não permite que os nossos pais tenham uma vida digna na velhice e por isso nós precisamos estar junto aí na manutenção da vida. E uma professora responsável por sua mãe, morava junto inclusive, de 80 anos, durante o ano de 2020 ela conseguiu manter todo o isolamento, foi obrigada a voltar a trabalhar em 21, voltou para a escola, ela se contaminou, contaminou a mãe e a mãe morreu. Então, essa é a realidade pela qual nós estamos aqui denunciando, não é possível, os professores e professoras eles estão aí num grau de estresse, num grau de adoecimento por essa pressão, eles têm dois medos, o medo de perder o emprego e o medo de morrer. Então, essa é a posição da CTB e do Simpro Minas e mais uma vez eu agradeço aos deputados que são nossos pares e quero reafirmar a importância de termos verdadeiros representantes nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, na Câmara Federal, porque vocês, enquanto professores e professora, sabem do que nós estamos vivendo. Infelizmente, o professor Cleiton sentiu na pele, se recupera até hoje, mas nós estamos juntos aí, juntas, para que tudo dê certo, não é, professor? E, felizmente, você saiu dessa, saiu bem. Então, é isso, Bia, muito obrigada, o Sindicato dos Professores está à disposição e conta sempre com vocês. Obrigada, Valéria, obrigada pela sua participação, aproveito para parabenizá-la e parabenizar todo o movimento sindical pela realização do último dia 29 de maio, manifestações que aconteceram em todo o país, e em Minas não foi diferente, no caso de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, porque, de fato, é fundamental nós reagirmos para que essa política da morte não permaneça no nosso país. Então, parabenizar pelo Fora Bolsonaro, feito pelas centrais e pelos movimentos no último dia 29. Quero convidar a Roseli de Jesus Bandeira, que é mãe de aluno da Escola Municipal São José, para que ela traga a sua contribuição, o seu ponto de vista, sobre o debate que nós estamos fazendo aqui na audiência. Roseli, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui virtualmente na nossa comissão. É com a senhora a palavra. Obrigada. Foi convite. O meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a casa, cumprimentar o deputado, né, professor Cleiton, na pessoa dos demais, cumprimentar o professor Nelson, né, que luta aí, não somente pela escola, pelo profissional da educação, mas lutando lutando, lutando também aí, professor Nelson, também lutando aí pela comunidade, né, a gente percebe, né, na fala, na luta dele, que eu tenho acompanhado, lutando pelo bem de todos, né, não é um profissional lutando somente pela sua paz, somente pelo seu grupo, lutando pela comunidade, por toda a comunidade de Varginha, né, eu aqui representando os pais, né, os pais da escola, os pais da comunidade geral, eu não nego, não posso negar a importância das aulas presenciais na vida da minha filha, né, na vida de nenhum aluno, pois isso é imprescindível realmente, porém, o tempo, né, o tempo que nós estamos vivendo não condiz, né, com a situação, nós precisamos aí da vida, em primeiro lugar, nós precisamos de preservar a vida, vemos aí que os protocolos de segurança, temos vários, porém, a gente não sabe até que ponto é o suficiente, né, dentro de uma escola, eu acredito, não é o suficiente, o grupo de alunos é muito grande, o número de famílias muito grande, e também os cuidados diferentes, né, como eu cuido aqui na minha casa, será que está sendo cuidado os demais, os colegas, as outras crianças que vão estar nessa escola? Isso tudo me faz preocupar, me faz repensar, né, fácil? Não, não é fácil, não é fácil a gente estar aqui em casa acompanhando o filho, aquela luta diária que os pais sabem que é assim, né, mas nós precisamos nos manter por mais um bom tempo nesse ensino remoto, porque a segurança das nossas crianças não está assim tranquila, vamos dizer assim, pois a vacinação vai acontecer quanto? Vai vacinar os professores, os profissionais da educação, bom, muito bom, porém, para as crianças não têm a vacina e eles podem ser os portadores dessa doença para dentro das casas, então isso pode trazer para nós uma consequência terrível, né, vamos perder mais vidas se houver essa contaminação e a gente precisa também de pensar naquelas pessoas que estão em casa, as pessoas com comorbidade, né, o aluno pode estar levando para a família, para a casa essa situação e eles saem assim, a gente percebe que eles andam pelas ruas sem máscara, eles não tomam cuidado necessário, a gente está vendo, eu estou vendo assim nesse período de pandemia uma falta de respeito muito grande, né, o nosso povo não tem o hábito de respeitar regras, respeitar normas, isso está fazendo com que a pandemia assim, chegue a mais famílias, né, essa é uma grande preocupação, então eu, como mãe, eu acredito que com todo o trabalho, com todo o esforço que nós temos feito em casa para acompanhar os nossos filhos, eu acredito, vale a pena, vamos perder um pouquinho, sim, vamos perder um pouquinho, né, o professor está um pouco distante, embora ele esteja 24 horas online à disposição dos nossos filhos, ele está distante, mas essa perda a gente vai recuperar, porém, vidas, a gente não consegue recuperar, né, a vida é em primeiro lugar agora, vamos pensar nisso e que a educação, o sistema possa nos proteger também, pensar em nós também, porque a gente que fica em casa precisa de que seja retornado para as nossas casas um aluno protegido, um aluno com segurança depois, e para isso eu acho que a gente precisa mesmo de mais um tempo, né, a gente precisa de um retorno, sim, mas com total segurança. Muito obrigada a vocês pelo convite e da disposição. Roseli, nós que agradecemos para a gente da comissão, é muito importante a escuta de estudantes, mães, de alunos e alunas da comunidade escolar, né, só é possível poder legislativo atuar quando ele escuta as pessoas, pode parecer pouco, mas eu acho que essa é a essência de quem quer fazer uma política para a coletividade, e é uma obrigação do legislativo escutar as pessoas, então é um prazer enorme tê-la aqui conosco, embora o assunto, né, seja um assunto bem difícil, que nos traga muita insegurança, quero agradecê-la muito, eu quero passar as considerações agora para o Abidon, o Abidon, ele é diretor estadual do Sindhute, na região de Varginha, o Abidon foi um dos que também, no meu caso, solicitou, que sugeriu que nós pudéssemos realizar essa audiência, então quero também agradecê-lo, Abidon, mas que nós conhecemos como Bidon, agradecê-lo, assim como já agradecia o Nelson, e passar para as suas considerações. Bom dia a todos e todas, queria em nome da deputada Beatriz Serqueira cumprimentar esta mesa da Comissão de Educação na Assembleia, em nome do companheiro Nelson, que é presidente do Simpromag, cumprimentar toda a sua diretoria e cumprimentar também os trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede municipal de Varginha, que têm trabalhado muito nesse período de pandemia que a gente sabe, às vezes em jornada dupla, jornada tripla, e infelizmente tem que ouvir que está de mimimi, que é birrinha de quem não quer trabalhar, complicado, né? E aí a gente ser solidário a isso, né? porque é um absurdo a gente ouvir isso de trabalhadores de educação que estão dando o seu máximo para atender os alunos, a comunidade escolar, né? E isso a gente sabe muito bem como é que se dá aqui em Varginha esse tratamento, né? Me solidarizar também com a direção do Simpromag, como o Nelson falou, sofre algumas pressões, têm sido atacadas na mídia, pelo poder municipal, e aí nós não podemos permitir que isso aconteça com quem defende a classe trabalhadora, quem defende uma educação pública gratuita e de qualidade, né? E agradecer também o Simpromag por toda essa parceria com o Sindhute na luta por uma educação pública gratuita e de qualidade, como também agora na luta pela vida. agradecer de forma especial a Maria José, que é do Conselho Municipal de Educação, que está travando uma discussão muito importante lá contra a municipalização de turmas e escolas aqui em Varginha. É uma discussão que a gente faz aqui em todo o sul de Minas e conta com o apoio de vários conselhos municipais, o de Varginha é um deles, através da companheira Maria José, do Claudinei, que é diretor de escola estadual nossa aqui e vários outros companheiros lá. Dizer que não é coincidência o que acontece em Varginha. Tem que deixar bem claro isso, porque a gente percebe um alinhamento do poder municipal com o poder estadual e com o poder nacional, com o Planalto. e aí a gente vem dessa discussão já há tempos, porque as escolas já estão funcionando há bom tempo. Como Beatriz colocou, as escolas voltaram primeiro com o corpo administrativo, seus auxiliares de serviço, diretor, vice, auxiliar de secretaria, supervisores, esses voltaram antes do presencial. Voltaram para atender a comunidade escolar, voltaram, para que mais eu não sei, mas infelizmente isso aconteceu, inclusive com plena onda roxa determinada pelo Estado de Minas Gerais, que não foi seguida aqui em Varginha. como a deputada disse, teve que intervir com a ação na Justiça para que isso mudasse os quadros aqui na cidade. Nós tivemos que fazer isso, porque infelizmente o prefeito não teve a sensibilidade de reconhecer que naquele momento as escolas não deveriam estar abertas e estar aberta para receber pais, como eu falei, para entregar material e depois veio essa questão do presencial. Para quem já trabalha desde o início da pandemia em trabalho remoto, onde atende os seus alunos, onde atende a sua comunidade, onde trabalha bastante o dia inteiro e não deixou em momento algum faltar assistência, porque eu falo também como pai de aluno da rede municipal. Eu sei o quanto os trabalhadores da rede municipal trabalharam nesse período e trabalham. Então, não justifica no meio de uma pandemia onde varginha no quadro de ontem ou vários outros momentos. Não tem vaga mais para UTI, os hospitais lotados e muitos pacientes fazendo tratamento em casa. Então, não justifica de maneira alguma as escolas estarem abertas. Como disse a Roseli, a contaminação que pode acontecer é muito maior e muito grave. E aí, tem uma outra coisa também que é importante a gente discutir aqui, que é a questão do presencial que a prefeitura traz. E, quem não vai, como o Nelson colocou, nós temos em torno de mais de 70% que não estão indo às escolas e não estão recebendo também o kit merenda. sabe? Então, parece que tem uma coisa meio casada, não sei, coisa esquisita, porque quem não vai não está recebendo e aí o aluno vai uma semana e deixa de outras e também não está recebendo o kit merenda por parte da escola, por parte da prefeitura. Então, eu acho que são essas as considerações e reafirmar mais uma vez o que a Roseli falou. As vidas, elas não se recuperam, a questão escolar, a gente recupera em outro momento, mas é importante de alertar os pais e as mães que não é o momento da gente levar nossas crianças para as escolas. Não tem uma situação segura ainda para a escola receber, nós não temos vacina para todo mundo e é importante a gente fazer uma campanha vacina para todos já. Muito obrigado, um bom dia, uma boa audiência para nós. muito obrigada, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação e deixo aqui a minha homenagem ao Sindicato de Minas Gerais, que desde abril do ano passado, quando começamos a enfrentar a pandemia, o Sindicato impetrou o mandato de segurança para impedir o governador de convocar os profissionais da rede estadual para o trabalho presencial, sem nenhum protocolo de segurança sanitária. Então, quero parabenizar o Sindicato que eu tenho visto nesse último período, o professor Clayton, são os sindicatos defendendo a vida dos seus, daqueles que representam e da comunidade. Então, eu sei também que o Simpro teve iniciativas na mesma perspectiva na defesa da vida, por isso, o Sindicato e o Simpro têm sido tão atacados exatamente por esse setor negacionista. Nossos profissionais da educação enfrentam há mais de um ano uma onda de ataques à sua profissão, de pessoas que não sabem o que é o cotidiano de uma escola nem de uma sala de aula, porque, se soubessem, saberiam que os professores estão, as professoras e todos os demais profissionais da educação estão trabalhando muito mais durante a pandemia do que antes da pandemia. Então, eu quero parabenizar o Sindicato por esse esforço e pela segunda liminar conquistada em outubro, quando o governo anunciou o retorno presencial das atividades escolares, nós sabemos e sabemos que a rede estadual não possui condições de segurança sanitária para este retorno e o Sindicato novamente ganhou uma decisão protegendo, dessa vez, toda a comunidade escolar. Então, quero parabenizar a entidade por esse excelente trabalho na defesa da vida, da sua categoria e de toda a comunidade escolar. Mais para frente, quando as próximas gerações revisitarem esse momento, eu tenho certeza que reconhecerão aqueles que lutaram em defesa da vida, como também reconhecerão aqueles que lutaram, que lutaram não, porque isso não é luta, aqueles que se posicionaram pela morte, a forma de fazer política pela morte, que é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, parabéns ao Sindicato, também estendo aí os meus cumprimentos ao Simpro, Minas Gerais, por esse trabalho de defesa da vida que vocês têm desenvolvido. Quero agora passar para as considerações, nós poderemos ouvir o representante do Legislativo agora, poderemos ouvir o Reginaldo de Oliveira, o Reginaldo é vereador na Câmara Municipal de Varginha, todos que acompanham o meu trabalho parlamentar sabem que eu sou uma defensora do Poder Legislativo, porque é o lugar plural, ou pelo menos tem que ser, o lugar plural, o lugar da diversidade, o lugar, inclusive, da escuta da população. Então, agradeço a presença do vereador e passo a palavra para as suas considerações. reginaldo, se eu precisaria abrir o seu microfone e a câmera também, que para a gente aqui consta que estão fechados. Bom, enquanto a gente resolve essa questão aqui da conexão com o vereador, eu vou chamar o conselho, um membro do Conselho Municipal de Educação de Varginha, está aqui conosco a Maria José. Maria José, quero agradecê-la também pela presença, Conselhos são instâncias fundamentais, porque são espaços de controle social e acho fundamental e nos engrandece muito a presença do Conselho Municipal nessa audiência. Com a senhora, a palavra por até dez minutos para as suas considerações. Bom, eu, primeiramente, bom dia, cumprimento a todos que estão nos assistindo, participando dessa tão importante reunião, eu gostaria de esclarecer que eu faço parte do Conselho Municipal de Educação como membro do Sintrumag, que é o Sindicato dos Profissionais do Magistério de Varginha. Justiça seja feita, nós estamos pela primeira vez participando enquanto Sindicato do Conselho Municipal de Educação. Bom, em meio a tantos pontos negativos, a gente tem que ressaltar esse momento de conquista, de vitória, em que nós, profissionais e representados pelo Sindicato, podemos nos manifestar no Conselho. Então, eu gostaria de deixar claro que não falo como representante do Conselho porque essa pauta do retorno às aulas presenciais ou ensino híbrido não foi levado ao Conselho para uma discussão, certo? Mas eu tenho certeza que se tivesse sido levado, teria sido um momento de muita democracia, de muito debate, onde muitos dos pontos apresentados aqui teriam sido levantados lá também. E isso serviria como um norte, como pontuaria, talvez, uma melhor decisão do governo municipal e nós não estaríamos enfrentando agora essa presença dos profissionais de educação nas escolas, nós não estaríamos presenciando tanto medo, tanta angústia, tanto de familiares e desses profissionais que, angústias e medos que nos são relatados diariamente, certo? Enfim, então, eu falo aqui como uma profissional de educação que hoje aposentada atuou por mais de 30 anos tanto na rede municipal, estadual e particular. Falo como uma conhecedora da situação das escolas. Atuei também na superintendência regional de ensino, onde eu pude visitar diversas instituições de ensino aqui na região de Varginha. E nós sabemos que nenhuma escola, por melhor que fosse, estava estruturada para enfrentar uma situação de pandemia como essa da COVID nesse momento. Todas as escolas, por mais que o ensino busque dizer que está evoluindo, que está avançando as físicas, elas continuam sendo arcaicas, elas continuam mantendo alunos em sala de aula com espaços pequenos, pouca ventilação. Os espaços externos são todos também não oferecem possibilidade de aulas interativas. E no momento de pandemia, tudo isso se agrava. Alegam ter feito adaptações, mas nós que vivemos vivenciamos a realidade da sala de aula, sabemos que por mais boa vontade que haja na adaptação dessas estruturas, elas esbarram em escada de acesso de um andar a outro, é possível passar apenas uma pessoa. Como evitar contato físico nesses momentos? Então, é essa a minha fala, é a fala de alguém que conhece e muito a realidade da vivência da sala de aula. eu teria pouco a acrescentar a tudo que foi dito aqui, a importância desse momento de preservar a vida, a importância dos cuidados, a preocupação das famílias, a luta pelo direito à vacina, etc. Então, eu gostaria de acrescentar uma visão a respeito dessa vontade de reiniciar as aulas e a gente não entende muito bem o porquê dessa ansiedade. Então, criou-se um protocolo, protocolo esse que exige um comprometimento individual de professores, alunos e de toda a equipe. mas o que a gente vê é que nessa política está transferindo para o individual algo que deveria ser uma política pública de preocupação com vidas. Por exemplo, além daquele momento na sala de aula, há que se preocupar com o transporte. Nós temos os alunos que utilizam vans e a gente sabe que por mais que se esforcem os profissionais desse ramo, é praticamente impossível pensar em testes, pensar em higienização. Pensamos também nos nossos profissionais professores que utilizam ônibus, utilizam transporte compartilhado. Então, a nossa única luta agora seria de conscientização, busca da vacina e buscar um tempo maior até que uma boa parcela da população estivesse vacinada para que aí sim essas aulas retornassem, fossem retomadas com tranquilidade e segurança. Alegam para que as aulas retornem a ausência por exemplo de internet na casa de todos os alunos. Novamente transferem para os profissionais da educação uma obrigação que é política e pertence a outros órgãos do governo. Seria fornecer a internet de qualidade a esses alunos que não a possuem. Uma outra coisa que alegam é a questão da alimentação mas nós sabemos que existem outros órgãos de segurança alimentar no município no estado não é obrigação ou responsabilidade da escola ou apenas da escola essa segurança alimentar. Outra coisa que eles alegam é a proteção social da criança também temos na nossa sociedade no nosso município outros órgãos que poderiam estar responsáveis por essa questão. Então atribuir a escola ou dizer que o retorno às aulas deve ocorrer por causa disso eu considero uma falha muito grande. A aula o papel da escola é da instrução o papel da escola é do ensino aprendizagem e nós sabemos que ensino aprendizagem ocorre com interação interação entre alunos interação professor aluno e diante de tanto medo de tanto protocolo onde ocorre essa interação como ela vai acontecer o professor na pandemia se ele retorna às aulas presenciais ele passou a um mero fiscal das normas e não promotor de conhecimento como deveria ser o professor através do ensino remoto ele consegue realizar apesar de todas as deficiências ele ainda consegue realizar esse papel principal primordial que é o de fomentar o conhecimento fomentar a vontade de aprender da pesquisa levantar as dúvidas então o que eu tenho a dizer é isso não devemos nesse momento arriscar vidas e atribuir à escola papéis que não são somente dela a escola é uma parceira mas o papel primordial da escola é o de ensino aprendizagem e isso tem sido conseguido e tem sido muito bem realizado pelo esforço da maioria dos profissionais o profissional indo para a escola ele está conseguindo ser desgastado com exigências extras extrapolar a carga horária né desse de trabalho além de toda a insegurança e o medo relatado aqui é preciso que o profissional tenha tranquilidade para trabalhar para realizar aquele seu papel principal que é o de ensino aprendizagem transmitir o conhecimento fomentar a o desejo de aprender todos os demais são secundários todos os demais podem ser divididos com a sociedade né então o ensino remoto nesse momento ele tem cumprido com esse papel e nós gostaríamos que ele continuasse até que as escolas tenham realmente uma estrutura e condições de receber esses profissionais e esses alunos em segurança isso implica na vacina e um tempo também posterior a aplicação dessa vacina e se possível como disse a Roseli não só também a vacina de professores mas de toda a comunidade e até mesmo quem sabe dos alunos é preciso agir com cautela nesse momento para que todas as vidas que puderem ser preservadas salvas sejam tá muito obrigada Maria José nós que agradecemos sua presença e participação conosco passo agora para considerações da Humberta Gomes Humberta é professora da CEMES Hortência Corina Ferreira e Nave Mágica Humberta é um prazer tê-la aqui na nossa audiência virtualmente e passo a palavra para as considerações bom dia a todos os presentes em especial a deputada Beatriz ao deputado professor Clayton em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo eu acolhi esse convite do professor Nelson e do professor do professor Clayton para participar dessa audiência pública porque eu acredito no poder transformador do diálogo é por ele que a gente vai construir caminhos e ao longo dos tempos eu venho falando muito sobre a invisibilidade do magistério a sociedade esquece que existe o professor esquece que existe o profissional da escola e do magistério então é preciso a gente observar ao longo dessa pandemia o que que veio acontecendo todas as abordagens das mídias elas focavam nos riscos das crianças nos riscos dos alunos nos riscos dos adolescentes na escola nós não vimos ninguém falar dos riscos dos professores isso ficou invisível mas sabemos que eles existem e não são pequenos quantos colegas já partiram justamente porque isso não foi considerado então por mais que a gente siga todos os protocolos sanitários a gente sabe que sempre haverá riscos crianças não conseguem seguir os protocolos crianças não conseguem manter a distância por mais que seguremos essas crianças no lugar a gente não consegue segurá-los o tempo todo e fazer com que eles sigam rigidamente os protocolos estabelecidos sabemos também gente que a educação se faz na interação na socialização mas como que a gente vai fazer isso de um modo eficaz se a prioridade é seguir o protocolo e estamos vivenciando isso o tempo todo lá na escola ouvimos muito muito que os profissionais da saúde trabalharam por mais de um ano sem vacina nós vimos falando que os professores não querem trabalhar como os colegas já disseram agora a questão é qual que é o objeto de trabalho do médico do corpo de enfermagem e dos demais profissionais da saúde é lidar com a saúde é lidar com a doença é buscar a saúde na realidade então qual que é o papel o objeto de trabalho da educação do professor com certeza não é isso que tem nos colocado colocam para a gente que nós temos que preocupar com crianças que não estão se alimentando jovens que estão sofrendo abusos esses são problemas sociais que não cabem à escola resolver tão somente então eu vejo gente que nós precisamos delinear qual que é o papel do magistério para que a gente possa pensar que a formação integral do nosso aluno é desenvolver competências e não ficar o tempo todo preocupado com o alimento do aluno pela violência familiar que isso sim é um objeto de trabalho da assistência social é preciso que as pessoas entendam o nosso trabalho papel do profissional da educação do magistério ali na escola e a gente precisa deixar isso bem claro porque estão confundindo e quando nos foi colocada a questão de ir para a escola todos voltamos muito preocupados a gente respeita a administração o seu posicionamento e a gente acata mas nós temos espaço para pensar diferente e é isso que a gente tem que estar considerando e eu compartilho com vocês muitas coisas que eu vivenciei por exemplo a criança chegar no CMEI com máscara de super herói de plástico e quando eu conversei com o pai ele não pode entrar com essa máscara eu lembro eu sou supervisora na escola o pai tirou a própria máscara que ele estava que era grande colocou no rosto da criança e perguntou para mim o que mais você quer que eu faça então nós estamos diante de situações em que muitas famílias inclusive contestam o que nós estamos ali ao cuidar de seus filhos eu poderia falar inúmeras outras situações que eu vivenciei ao longo desse um mês inclusive criança que tinha o seu direito de ir para a escola sem a máscara e ela chegou ali com a família toda contaminada ela estava sintomática e três colegas da instituição também tiveram covid assim como o pai da criança que tinha sido inclusive entubado são riscos? sim são riscos e isso tem que ser colocado por todos visto por todos e aí eu pergunto qual é o bem maior? o direito à vida ou o direito à educação? realmente não tem como relegarmos o dom o direito da vida num segundo plano porque vidas se perdem educação a gente pode deixar para um outro momento educação é essencial mas diante desse momento que a gente está vivendo gente tudo precisa ser revisitado inclusive reinventar o modo de fazer educação e aí eu ressalto Vargin 2020 teve um avanço gigantesco no ensino remoto é um município com protagonismo na criação de plataformas digitais usando inclusive a grade da TV local usa o horário para produzir conteúdos os professores os educadores supervisores orientadores diretores todos fizeram a sua parte trabalharam exaustivamente usando seus computadores pagando curso usando celulares adquirindo iluminação tudo para produzir um material de qualidade e que material excelente eu posso falar eu não sou ingênua de achar que a gente consegue alcançar 100% de todos os meninos de todos os alunos mas buscamos alternativas para que aqueles alunos que não tem acesso aos meios digitais que eles recebessem o material impresso é o ideal? não não é o ideal mas nós buscamos formas de superar esse momento que nós estamos vivendo aliás que o mundo todo está vivendo então eu vejo que é necessário a gente pensar coletivamente no que está acontecendo o ensino híbrido está aí é um ensino que vai articular atividades presenciais e a distância de uma forma personalizada só que a gente tem que entender que existe um momento certo para ele está na hora de voltar para a escola presencialmente mesmo que seja por um período com 100% dos leitos ocupados os leitos hospitalares ocupados o número crescente de infectados está aí na mídia cada dia um número maior de pessoas infectadas é o momento ideal? a quem isso está servindo? nas escolas que eu trabalho mesmo somente 20% dos meninos estão os pais optaram pelo modelo híbrido ou seja 80% dos alunos estão participando do ensino remoto que agora sim está relegado a digamos que 20% da carga horária do professor antigamente o professor estava disponível para fazer isso e por que que só tem 20% presencial? porque os pais têm medo eles tentam ainda que as crianças podem estar em risco em ir para a escola e estão há riscos eu não posso garantir que uma criança não vai ser contaminada eu não posso garantir que eu não vou ser contaminada então por que que não pode esperar que os profissionais estejam vacinados e imunizados para que a gente possa voltar de uma forma segura para a escola por que que não pode esperar que os leitos hospitalares estejam menos ocupados e se porventura um profissional um colega seja contaminado ele tenha certeza que o sistema de saúde tem um leito de UTI para ele se o pior acontecer eu gente eu acredito realmente que educação se faz no diálogo é na dialética que a gente avança então eu estou aqui pleiteando ao poder público municipal que ouça os profissionais da escola verdadeiramente que conversem com os diretores mas também com os professores com os supervisores os orientadores todos os profissionais que estão ali na escola não se fechem em seus gabinetes junto com a experiência de quem está ali no chão da escola pública a gente pode encontrar alternativa e juntos a gente pode superar esse momento tão difícil para o povo brasileiro e eu agradeço muito a Assembleia a deputada Beatriz e ao deputado professor Clayton por este espaço em busca pelo diálogo pela defesa da vida obrigada por esse espaço Humberto nós é que agradecemos a sua participação a sua presença aqui conosco virtualmente partilho da sua avaliação da necessidade de processos que aconteçam pelo diálogo nós convidamos a secretária municipal de educação de Varginha para que ela também estivesse conosco nesta audiência e persistiremos dando voz aos profissionais da educação lutando na minha opinião contra essa invisibilidade que tentam impor a categoria e discutindo a partir da realidade que nós e a comunidade escolar vivenciam passo agora para as considerações da Mônica Junqueira Cardoso a Mônica é diretora do Simpro Minas Mônica é um prazer tê-la conosco com você a palavra Bom dia a todos e todas bom dia Beatriz pela oportunidade obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje obrigada em especial ao professor Cleiton que em reunião anterior ouviu o nosso pedido do Simpro Minas para a realização dessa audiência pública para dar voz ao que os nossos colegas de trabalho professores estão vivenciando no dia a dia de sala de aula em aulas presenciais num momento tão arriscado para agradecer também todos os professores que estão nos acompanhando aqui aos companheiros os colegas dos sindicatos que atuam aqui em Varginha conosco estão sempre juntos nessas lutas e aos pais de alunos e professores presentes tanto aqui quanto pelo canal da Assembleia e para não ficar repetitiva porque todos vocês já me contemplaram nas falas nós sabemos do risco de aulas presenciais nós sabemos que estudos indicam que em espaço fechado o tempo é suficiente o tempo que as pessoas ficam no espaço suficiente para o contágio que não há segurança em locais fechados mesmo que haja os protocolos nós sabemos que em outros países com uma estrutura que o nosso país não tem as aulas retornaram e fecharam por contágio em várias instituições várias escolas e alastrando a pandemia por todo o país e eu vou ler para vocês o que eu passo no dia a dia aqui no nosso município como representante dos professores do setor privado sempre digo que a educação e a nossa categoria os professores não existe diferença diferenciação da categoria do público e do privado todos somos professores todos nos adaptamos a nova realidade do trabalho remoto todos estamos sofrendo a sobrecarga desse trabalho todos estamos trabalhando tanto remotamente como presencialmente e não temos valor nenhum e nem respeito às nossas vidas por isso eu vou ler para vocês depoimentos de professores que nos procuram diariamente pedindo socorro pedindo ajuda Mônica bom dia pior que na nossa escola todos ficam quietos e ameaçam os professores que procuram o síndrome nosso professor de inglês dos anos iniciais de educação infantil está com covid eles não comentaram nada com os professores e não comunicaram os pais apenas afastaram o professor tudo velado tudo escondido vou te mandar áudios de colegas de trabalho chorando por favor nos ajude não nos abandone Mônica bom dia mais dois professores com convite na nossa escola estamos desesperados desesperados as professoras especialistas passaram várias turmas elas foram afastadas nós estamos em contato direto com os estudantes que tiveram contato com essas professoras Mônica boa tarde mais um professor com suspeita de covid no nosso colégio nos ajude não nos abandone a direção insiste em esconder afastaram apenas uma turma com alunos contaminados e um professor para testar Mônica boa tarde a educação infantil de nossa escola está em condições lastimáveis de serviço nunca pensei que iria falar isso somos a maior estrutura não de parrigina mas do sul de minas e estamos vivenciando isso imagina as escolas menores estive no hospital agora há pouco delirando isso é muito perigoso eu estou muito nervosa estão acabando com o nosso psicológico com o nosso emocional eu mesma não sei como estou aguentando o rojão não temos auxiliar não temos mais horário de café a coitada da supervisora desce para o pátio para ficar 10 minutos com as crianças para a gente ir ao banheiro aquilo lá está uma verdadeira tortura eu tenho vontade de não voltar mas preciso trabalhar professores de outros segmentos até têm um computador melhor nós ficamos abaixadas em mesinhas com dor no pescoço eles dizem que ainda não liberaram documentos para contratar estagiárias mas será que é verdade com a diminuição do número de alunos vão contratar estagiários para nos auxiliar não temos direito de tomar um café de ir ao banheiro dá vontade de tirar foto mas temos medo parecemos umas loucas gritando com as crianças o tempo todo não tem microfone não tem computador bom e temos que gravar as nossas aulas no tempo real dar conta das crianças na sala dar conta das crianças que estão em casa por favor nos ajude eu estou desesperada nossos colegas estão desesperados não sabemos mais o que fazer vamos adoecer vamos morrer dentro de sala de aula aquele acrílico na cabeça pesa uma tonelada me desculpa ficar reclamando não tem mais ninguém com quem posso falar a direção diz que viu alegria no olhar de todos ao voltar ela não olhou nos olhos dos professores é notório a tristeza no olhar de cada um não podemos fazer nada limpamos catáculo de criança a gente põe a mão da criança o tempo todo o protocolo não funciona não é ser eles não ficam longe dos colegas isso tudo é só para inglês ver estão pensando na economia e estão deixando de lado as nossas vidas não temos sabonete líquido para lavar as mãos temos que ficar esperando álcool em gel a todo momento estou desesperada estamos todos desesperados aquele híbrido nos deixou malucos por favor façam alguma coisa por nós não aguentamos mais é um calor infernal não conseguimos trabalhar dessa forma e ter qualidade no nosso trabalho Mônica boa tarde fico muito triste com o posicionamento da direção da nossa escola totalmente contrário ao que prega a instituição religiosa estamos sendo enganados o tempo todo não temos valor vários alunos contaminados professores contaminados e nossas vidas não valem nada por que não esperam a vacina por favor lutem por nós não nos abandone Mônica boa noite temos famílias com covid levando os irmãos para a escola deixam de mandar os filhos que testaram positivo mas os irmãos frequentam nas duas escolas que trabalham temos famílias inteiras com covid inteiras com covid já era de se esperar eu acho que tem outros professores também que são afastados as escolas não informam escondem Mônica bom dia segue uma foto com 18 alunos do nosso colégio em festinha de final de semana todos abraçados sorrindo sem máscara e nós e nós professores como ficamos nisso as famílias tem direito de escolha quem vem e quem não vem pra escola e nós temos que nos calar isso é muito injusto precisamos de ajuda Mônica voltei a trabalhar ontem no presencial estou tão desesperado é desumano isso que estamos vivendo crianças pequenas que dependem da gente o tempo todo eu só choro estou em pânico vontade de sumir daqui é desesperado bom dia Mônica não sei se é com você que eu faço essa pergunta mas se não for às vezes você sabe me direcionar temos professores da escola com covid os filhos estudam na escola a professora foi afastada e os filhos estão indo pra aula normalmente na segunda a escola não deu retorno nenhum pros pais sobre o que está acontecendo os professores sabem informalmente porque conversam nos consultos nesses casos não teriam que suspender as aulas não teríamos que estar protegidos Mônica boa tarde mais professores apresentaram sintomas estão aguardando o resultado de exames até quando até quando irão os testar vamos precisar morrer dentro de sala de aula para que enxerguem que não é possível esse trabalho presencial você é a nossa única ajuda agradecemos todo o apoio e carinho conosco não nos abandone e muitos mais muitos outros eu não vou ler todos porque todos falam mais ou menos a mesma coisa do desespero do pânico dos professores que estão adoecendo em sala de aula e do descaso dos donos das escolas que insistem insistem em dizer que esses professores estão felizes simplesmente porque eles não podem se expor no setor privado de ensino a relação de trabalho é essa eles se sentem oprimidos mas eles não podem falar e a voz deles somos nós nós que estamos aqui hoje dizendo o que eles dizem expondo o que eles sofrem nós avisamos que seria assim nós já sabíamos que seria assim e nosso apelo agora para vocês deputados e para para os nossos governantes é que esperem esperem e não diferenciem o setor público do setor privado porque isso só aumenta a desigualdade parando as aulas presenciais no setor e permitindo que o outro continue porque o outro movimenta a economia do município nós estamos falando de vidas nós estamos falando da saúde mental desses profissionais que estão se desgastando no presencial e no remoto ao mesmo tempo e colocando em risco as suas vidas e as vidas de seus familiares pedimos que olhem por nós professores pedimos que aguardem o momento correto para esse retorno que seja feito com segurança com vacinação de toda comunidade escolar e deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de dar voz àqueles que se calam diariamente nas suas salas de aula muito obrigada Mônica muito obrigada e agradeço mais ainda por você ter trazido todos estes relatos porque é só assim que a gente tenha acesso à realidade do que as profissionais da educação estão vivendo muito obrigada muito obrigada e espero que a nossa audiência possa em alguma medida contribuir para dar voz aos profissionais da educação da rede municipal da rede particular também mas que nós possamos através dessa escuta e dessa mobilização alterar a realidade nós profissionais da educação merecemos ser tratados com respeito merecemos que as nossas condições de trabalho sejam discutidas conosco e merecemos no mínimo o respeito à nossa profissão isso passa pela definição de qualquer coisa na escola precisa passar pela profissional da educação tudo que é feito sem a nossa participação eu digo nossa porque eu sou professora eu estou deputada mas eu sou professora tudo que acontece sem a nossa participação está fadado ao fracasso porque as relações autoritárias na educação elas não prosperam a história já vem mostrando sempre que a gente consegue superar governos autoritários práticas autoritárias então nenhuma prática autoritária ela consegue se manter então muito obrigada pela sua voz pela sua presença e participação passo agora para as considerações do Paulo Henrique o Paulo Henrique é professor e agradeço ao Paulo Henrique a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações muito obrigada bom dia professora Beatriz professor Leiton está me ouvindo? sim bem eu gostaria de saudar professora Beatriz presidenta da comissão de educação professor como meus colegas profissionais de educação na pessoa dos quais eu salvo os demais membros da comissão que estamos assistindo eventualmente não puderam nos assistir gostaria também de saudar os representantes de classe dos nossos importantes e instituições não é possível democratizar o Conselho Municipal de Educação as minhas colegas e os meus colegas professores que estão no chão da escola oferecendo as famílias eu espero contribuir Paulo você me escuta a sua a sua conexão ela está muito difícil está picando muito eu vou sugerir que você talvez sair e entrar novamente na sala costuma ajudar para que a gente possa te ouvir com clareza que sua contribuição para a gente é muito importante vamos fazer isso você sai da sala e retorna eu te chamo na sequência tá bem vamos ouvir agora o Reginaldo Reginaldo de Oliveira que é vereador em Varginha Reginaldo você nos escuta ainda com uma dificuldade de conexão eu pergunto se o Rodrigo Rodrigo que é professor da escola municipal Domingos Vieira de Resende se nos escuta pode fazer uso da palavra bom dia a todos eu cumprimento aos deputados nesse momento ao professor Nelson pelo convite e a todos que estão assistindo bom eu sou professor na escola municipal Domingos Ribeiro de Resende logo na segunda semana do presencial né do retorno presencial eu fui testado positivo para covid então eu fui afastado na terça-feira e o resultado ele saiu na sexta durante esse período né em que eu fiquei aguardando o resultado do exame além dos sintomas né que eu senti que são por conta da doença né da contaminação quando veio o resultado positivo né começou um outro drama que foi o drama psicológico será que eu contaminei alguém será que né em algum momento ali em algum momento ali né houve o contágio seja de colega ou de aluno e aí a gente questiona né era o momento voltar porque a gente voltou porque a gente acata a determinação né do órgão público que é a prefeitura mas a gente voltou com medo a gente voltou indignado porque não é birrinha não durante todo esse período né de ensino remoto a gente tem trabalhado muito a gente nunca deixou de trabalhar e aí durante esse período do do sistema presencial né desse sistema híbrido o que a gente observa na escola o aluno ele não é robô né então eu já presenciei eles aglomerando pra tirar foto menino que chega né na sala de aula e que eu infelizmente tive que falar você não pode comer aqui porque são 10 minutos de recreio esses 10 minutos a gente sabe que biologicamente não é adequado porque ele ele não come né não mastiga direito e realmente o tempo é muito curto e aí a gente fica preocupado em seguir protocolo eu segui todos os protocolos ninguém do meu contato testou positivo para covid na época o único lugar diferente que eu fui nessas duas primeiras semanas foi a escola então a gente questiona né pode não ter sido na escola mas pode ter sido também e durante esse período o que que a gente vê né enquanto toda uma mídia vem dizendo que é pra evitar a circulação de pessoas pra evitar a circulação do vírus a gente é obrigado a ler né uma matéria onde a secretaria municipal de educação convida pais inseguros quanto aos protocolos a ir na escola conhecer né o que gera aí a circulação de pessoas dentro do ambiente escolar que gera aí uma possível né contaminação do grupo que já está ali desde que voltou o sistema híbrido é há semanas em que a gente dá as cinco aulas presenciais com o número com o tempo reduzido de 40 minutos dei as cinco aulas presenciais e tenho que estar preparado para uma sexta aula no MIT né isso não foi dito no início do sistema híbrido porque quer né abraçar tanta coisa que sobrecarrega o trabalho do professor né e depois é o professor que está de birrinho o professor que não quer trabalhar e aí a gente tem que ouvir que escola é um espaço para construir sonhos como eu vou construir sonhos com medo não tem como né eu acho que aí a gente não constrói sonhos a gente constrói pesadelos tem a outra questão do acolhimento do aluno né o aluno ele precisa ser acolhido ele precisa ser ouvido e aí como você vai acolher um aluno que relata que perdeu um ente querido que está abalado e que começa a chorar diante de você se você não pode nem dizer para ele né que isso vai passar logo então a situação do professor ela está muito complicada dentro do ambiente escolar né a gente vê a falha aí no tempo de alimentação que eles têm no intervalo que eles têm para se alimentar a gente sabe que eles puxam a máscara para falar muitos deles não trocaram a máscara durante a semana então os protocolos são seguros até que ponto né porque eles não garantem a a 100% a não contaminação né então eu sou exemplo disso eu fui contaminado na escola e e vem aquela aquele questionamento aquele terror será que eu contaminei alguém então está muito difícil atuar com essa pressão né muitos colegas têm medo de vir numa assembleia como essa onde desde já eu agradeço o espaço para estar expondo a situação medo de retaliação medo de se expor né mas alguém precisa fazer isso então não há diálogo não houve diálogo não houve eu não vi porque na matéria diz para os pais inseguros conhecer convidando os pais para conhecer de perto né os protocolos de segurança da escola mas eu não vi nenhum órgão nenhum órgão acompanhando em loco a rotina da escola nesse um mês de aula presencial né nós temos ali também uma perda dentro do pedagógio eu às vezes chego a dar aula para um aluno enquanto tem mais de 30 me esperando lá no sistema remoto onde eu poderia estar eu digo sempre o seguinte não é a forma mais adequada mas é a forma mais segura né as aulas assíncronas e assíncronas pelo MIT e pelo Classroom então houve um perda uma perda muito grande nisso porque o número de participação dos alunos no MIT e o o envio das atividades pelo Classroom ele caiu né então aquele contato que eu tinha ali semanalmente com o meu aluno mesmo que a distância para sanar as dúvidas dele eu não tenho mais nessas duas semanas em que eu estou presente né na escola e aí para sanar tentar sanar essa esse distanciamento né a gente tem aí um sexto horário onde de 40 minutos também uma vez na semana para atender a demanda que é muito grande daquele aluno onde os pais optaram e não ter o retorno né o retorno presencial então está bem complicado eu deixo aqui o meu apelo mais uma vez né professor está trabalhando com medo sim estamos sobrecarregados em relação a demanda de trabalho e é preciso né volto a dizer o diálogo é pedir para executar um protocolo e não acompanhar não estar no chão da escola acompanhando a rotina no dia a dia é muito fácil né o ideal é primeiro a vacinação depois o retorno presencial ninguém está recusando a voltar mas a gente tem que ter o mínimo aí de segurança né e aí todas toda a vida importa né toda a vida é importante do meu aluno dos meus colegas das famílias e isso deve ser levado em consideração porque ninguém está se recusando a trabalhar né eu não vejo nenhum profissional da educação fazendo birrinha em trabalho né eu achei que foi uma fala infeliz foi uma fala desrespeitosa para uma classe né que vem incessantemente buscando aí o melhor e para atender aí as demandas de ensino e de aprendizagem dos nossos alunos desde já eu agradeço o espaço tenham todos uma boa tarde um bom dia e é isso aí obrigado Rodrigo nós que agradecemos seu relato para a gente é muito importante porque demonstra a realidade do que os profissionais de educação estão vivendo no dia a dia da escola agradeço muito a sua a sua presença conosco seu relato de fato é desrespeitoso qualquer pessoa ainda mais um agente público né dizer que professor faz birrinha eu vou repetir profissionais de educação estão trabalhando muito mais durante essa pandemia do que antes dela trabalhando custeando inclusive as suas condições de trabalho que aos profissionais da educação em geral não foi ofertado absolutamente nada né nenhum auxílio para pagar a internet para comprar um computador para atualizar um computador ou o seu celular para pagar aquilo que hoje ele faz da sua casa então um país que escuta né em qualquer lugar em qualquer canto alguém fazer menção aos profissionais de educação como se tivessem de birrinha a gente percebe o quanto nós ainda precisamos avançar enquanto civilização lamento e tenho aqui o meu profundo respeito por todos os profissionais da educação do município de Varginha nós vamos retornar agora a palavra para o Paulo Henrique que é professor e vai trazer sua contribuição Paulo com você a palavra bom dia novamente está melhor agora sim talvez se eu tirasse a imagem por som professor por favor bem então depois da salvação eu gostaria de dizer que a dinâmica do diálogo promovido pela comissão me faz retomar aqui algumas falas eu começaria pela fala da professora Valéria e agora também com a fala do professor Rodrigo para retomar uma fala do professor Teiton meu colega meu amigo em reunião passada sobre a gravidade da proposta que está sendo sugerida como um retorno que está sendo efetivada lamentavelmente com o retorno às atividades presenciais na escola eu sempre me perguntei e ensinei tive a oportunidade de ensinar a partir do texto da BNCC essa proposta de currículo para as nossas escolas brasileiras de me perguntar e questionar com as estudantes sobre a responsabilidade que é ter nas mãos sobre o mesmo teto durante quatro horas quatro horas e meia às vezes muito mais horas uma criança uma criança que precisa ser alimentado que precisa ter a fralda a sua fralda trocada que não pode sofrer queimaduras na sua pele porque a fralda passou do tempo sobre a gravidade disso que é nos colocarmos em contato aglomerados em uma escola com pessoas que eventualmente estejamos contaminadas por um vírus mortal então eu começo a minha fala refletindo sobre isso esse apelo que está sendo colocado que parece que não está sendo ouvido eu gostaria também de retomar a minha fala a partir de uma de uma palavra da professora Beatriz que é a palavra escuta em que momento nós profissionais de educação sobretudo aqueles que estão e aquelas em sua grande maioria mulheres que estão no chão da escola realizando a ação de educar em que momento essas pessoas estão sendo efetivamente ouvidas nas suas demandas e escutadas nas suas razões legítimas escutadas ou seja em que momento as demandas reais estão sendo atendidas pelos governantes pelos nossos governos não é e eu destacaria para retomar ou para começar a minha reflexão mais densa falo da professora Maria José quando chama atenção para a inadequação histórica dos nossos espaços escolares não é a gente tem ouvido e sobretudo depois de uma fala do nosso ex-presidente Lula não é que nunca antes na história nós vivemos ele se referia ao próprio governo e essa fala foi retomada agora com a pandemia nunca antes na história nós vivemos vivemos fenômeno ou evento semelhante ao que nós estamos vivendo e eu gostaria de dizer que isto não é verdade isto não é verdade a história tem inúmeros eventos pandêmicos inúmeros eventos epidêmicos regionais sanitários com desdobramentos catastróficos de natureza social e econômica e infelizmente com a mesma reação ou uma reação muito semelhante do ponto de vista ético político é exatamente a ideia de que nós estamos vivendo um momento sui generis um momento nunca antes vivido pela humanidade ou por qualquer sociedade mundial isso não corresponde à verdade e esta não correspondência ela dificulta o tratamento do problema quando nós não vemos direito e eu vou trazer aqui uma imagem do mundo da biologia do mundo da ecologia que é a distrofia a distrofia é do mundo da ecologia e ela se dá em ambientes de ecótone eu não estou querendo falar difícil não mas são as palavras que eu tenho por exemplo pântanos mangues eles são distróficos ou seja ali você tem uma vida ululante mas ela é confusa ela é aparentemente caótica nós estamos vivendo um momento desse nós estamos vivendo um momento onde os nossos olhos e os nossos olhares estão sendo chamados constantemente para situações que não são reais por exemplo a situação de que a educação está com problema agora que nós temos que atender a uma demanda de qualidade nas nossas escolas que é de agora não, não é verdade o que nós temos agora são problemas que já existiam no chão da escola desde muito tempo eu acho que desde que a escola acho não o que as pesquisas os estudos indicam é que desde que a escola se tornou universal portanto desde que nós convidamos todos os cidadãos brasileiros para estarem conosco nas escolas aprenderem serem ensinados e nos ensinarem sobre as suas vidas as suas realidades os problemas estão lá eles somente se densificaram com a crise e a crise ela nos dá a oportunidade exata na medida exata de tratarmos esses problemas isso também foi dito na fala do professor Cleiton em reunião em reunião passada esse momento de ausência da grande maioria das pessoas que constituem as comunidades escolares os estudantes os pais na ida e na vinda enfim estão lá no chão da escola agora os diretores coordenadores as pessoas encarregadas pela higienização do ambiente pela organização do ambiente trabalho de fundamental importância que não é reconhecido a ausência dessas pessoas lá nos dá oportunidade de resolver problemas que a escola sempre teve e que só se intensificaram agora olha por que que nós constituímos sociedades isso é uma esses problemas que a crise intensificou elas dificultam o nosso olhar para os problemas reais nós constituímos sociedade para cuidarmos uns dos outros isso é uma obviedade ululante e nós não podemos abrir mão desta obviedade agora abrir as escolas agora é descuidar das pessoas nós não deveríamos estar reunidos agora dizendo óbvio mas a história demonstra que o óbvio precisa ser dito a todo momento e o óbvio é que não está na hora de chamar as pessoas para estarem presencialmente em grupos aglomerados nos espaços escolares nós estamos vivendo professora Beatriz professor Clayton essa distropia esse momento onde nossas mentes os nossos corações estão envolvidos com tantos problemas com tantas demandas urgentes e emergentes que nós perdemos duas visões muito importantes a visão do passado que nos permite aprender com ele nós temos que perguntar o que o passado tem a nos ensinar sobre o que nós estamos vivendo agora e temos que nos perguntar sobre que projeto queremos porque se não incorreremos em uma distopia na imaginação e na construção de uma sociedade e de escolas que não respondem às demandas reais das nossas sociedades e quais são essas demandas reais as demandas reais são aquelas que brotam no chão da escola que brotam como a professora Beatriz destaca da escuta dos profissionais daqueles que fazem educação da escuta dos estudantes e das estudantes recentemente uma instituição que busca ouvir os jovens envolvindo-os constatou uma preocupação muito grave por parte dos jovens os jovens que ontem estavam preocupados em vestir-se de uma forma diferente ter acesso a comunicação e a informação por meio de aparelhos celulares com a crise com a gravidade da situação que a crise gerou para cada uma das famílias para cada uma das famílias eles estão preocupados agora com a sobrevivência e com a saúde mental dos seus pais das suas mães dos seus tinhos porque eles estão vendo essas pessoas adultas portanto mais responsáveis pelo cuidado pela sobrevivência familiar desesperadas desesperadas porque não conseguem colocar alimento em casa porque não conseguem colocar proteger por exemplo as famílias das intempéries naturais porque não tem dinheiro então a distrofia do momento pode nos levar a uma distopia a uma visão amorfa sem forma do que sem projeto e essa visão corresponde muito à visão do liberalismo e do capitalismo porque é uma visão que prescinde das pessoas o liberalismo e o capitalismo ele é ele concebe um materialismo sem pessoas como é que e nós não podemos prescindir de pessoas não é possível um projeto de educação para atender as emergências e as urgências da crise sem os profissionais de educação com os profissionais de educação comprometidos na sua saúde física por contaminação de um vírus mortal mas não somente comprometidos na sua saúde mental no seu equilíbrio emocional não é possível como o professor Rodrigo acabou de dizer colocar um profissional em uma situação onde ele pode contaminar outras pessoas ou se não contaminado ele pode ser contaminado e levar a contaminação para os seus familiares para os seus parentes para os seus vizinhos não é possível pensar um projeto tão desumanizado nesses termos né eu queria voltar para terminar a minha fala porque é uma contribuição não muito eu diria objetiva ou pragmática é uma contribuição que eu posso dar como filósofo né como aquele que cuida de pensar como historiador sociólogo né está na está na hora está na hora de pensarmos não em termos de ineditismo nós já vivemos muitas crises né já vivemos muitas crises e aí o que nós temos que me perguntar o que essas crises nos ajudaram o que nós aprendemos com as sociedades que enfrentaram crises sanitárias epidêmicas e pandêmicas mas não somente o que nós podemos aprender com sociedades que já enfrentaram outras crises as crises ocasionadas pelas guerras né quer dizer o quanto essas sociedades aprenderam que é de fundamental importância educar mas educar com qualidade educar em ambientes preparados para esta função social e esta função do estado que é fundamental não há sociedade sem educação e não há boas sociedades sem educação de qualidade não sejamos hipócritas tenhamos critérios e os critérios para aqui e para agora são a vida e o cuidado a vida de todas as pessoas os profissionais os familiares os parentes as estudantes e os estudantes o critério aqui e agora é o cuidado das pessoas para que elas possam cuidar de outras pessoas já passou da hora professora Bia desculpa professora Beatriz e eu vejo a sua insistência que é um grito já passou da hora do estado de Minas Gerais das nossas Minas Gerais do estado brasileiro atender as famílias nas suas casas com assistência social com medidas concretas perguntar a estas pessoas num sistema de informação e de comunicação efetivo perguntar a estas pessoas o que está faltando a elas do ponto de vista da sobrevivência material dar o mínimo de conforto e de segurança a estas pessoas nas suas casas já passou da hora de nós atendermos os profissionais de educação nos mesmos termos nas suas necessidades reais nas suas necessidades concretas materiais nas condições de trabalho na sua formação intelectual condizente com a função que eles exercem já passou da hora de nós atendermos esses profissionais nas suas necessidades sentimentais emocionais existenciais é isto que os governos deveriam estar fazendo é isto que o governo das nossas Minas Gerais deveria estar fazendo neste momento aliás desde ontem e para sempre já passou da hora de nós planejarmos o retorno às atividades presenciais o que nós precisamos fazer para dar condições de estada digna a todas as estudantes e a todos os estudantes em ambientes seguros o que precisamos fazer para dar condições dignas de trabalho aos profissionais que estão laborando e continuarão laborando no chão da escola o que nós precisamos fazer para realizar os objetivos nacionais da nossa educação desenvolvimento pleno da pessoa adicente a sua qualificação para o mundo do trabalho e a sua preparação para o exercício da cidadania nós não precisamos de outras diretrizes é só nos perguntarmos se os ambientes escolares estão preparados para atender esses objetivos e vejam não somente os ambientes escolares públicos ou das escolas públicas porque todos os ambientes escolares são públicos eles somente são geridos ou gestados a partir do financiamento privado ou do financiamento público estatal então é isso que nós temos que nos perguntar e aí nós nos perguntaremos sobre o projeto de educação e nós teremos condição nesse tempo que nos resta de ausência física dos estudantes na escola de pensarmos na presença real desses estudantes quando voltarmos às atividades essa essa é a grande questão porque eles nunca assim como os professores nunca tiveram fora da escola ser docente ser professor é talvez uma das únicas profissões e a gente brinca nos nossos ambientes escolares que a gente leva a escola para casa o que que tem diferente disso na crise nós levamos as nossas escolas para casa nos deveres que temos que preparar nas tarefas na correção dessas tarefas no planejamento porque nós não temos ambiente na escola e não temos remuneração para fazer um planejamento com os nossos colegas por exemplo no chão da escola em salas adequadas para reunião de professores salas onde nós planejamos as nossas reuniões salas onde nós avaliamos o nosso trabalho que escola que tem essas condições de trabalho não está na hora da gente pensar isso não está na hora pesquisas estão indicando que há escolas na nossa sociedade nós sabemos disso mas fechamos os olhos que não há tratamento da rede de esgoto o escoamento não está sendo feito o escoamento das águas sujas não está sendo feito corretamente também nós temos escolas onde a água boa a água limpa não chega porque tem redes comprometidas e os sistemas internos das escolas estão comprometidas não há banheiros não há salas em condições de trabalho agora está na hora aproveitemos a crise porque crise é oportunidade aproveitemos a crise para isso e não nos deixemos sobretudo nós professores e aqueles que lutamos pela educação não nos deixemos debater muito por esses debates menores é claro que tratemos eles esses debates menores mas pensemos grande nós podemos a partir de Varginha a partir das nossas Minas Gerais nós podemos ensinar o Brasil e o mundo como encaminhar as demandas daqueles nós podemos como mineiros com esse jeito nosso mais lento de pensar de agir esse jeito nosso mais lento de filosofar com essa nossa capacidade peculiar de ao mesmo tempo considerar a tradição aquilo que nos foi legado pelas gerações passadas ao mesmo tempo que nós pensamos no projeto nós podemos dar o tom das políticas públicas então o meu convite é para que nós nos organizemos façamos isso a partir de nós pedindo aos nossos legisladores que façam duas coisas que legislem e fiscalizem como aqui esses dois representantes do nosso legislativo mineiro estão a professora Beatriz e o professor Cleito fazem tão bem tão combativamente eu os tenho acompanhado sou testemunha e sou grato como profissional de educação como mineiro ao trabalho desses dois e dos demais então nos organizemos para que cada vez ao invés de nos apresentarmos aqui como se nós estivéssemos fazendo uma tarefa que é a nossa obrigação nós temos a tarefa de criticar os governos essa é a nossa tarefa cidadão é nosso dever cidadão então eu me coloco aqui à disposição para continuar este debate e faço a proposta que nós nos organizemos de forma cada vez mais competente e otimizada para demandar deste governo de Minas Gerais que atenda as nossas reais demandas e que nós possamos de Minas Gerais e de Varginha mostrar para o Brasil que alguma coisa diferente pode ser feita com o tempo que nós temos ainda de crise eu agradeço imensamente a oportunidade uma luta constante uma luta serena e amorosa mas extremamente combativa em favor da nossa educação em favor da qualidade dos serviços educacionais muito obrigado Paulo nós que agradecemos muito a sua presença sua participação e todo o debate que você nos trouxe para finalizar a escuta dos nossos convidados quero convidar o vereador Reginaldo de Oliveira que é vereador em Varginha para que ele traga suas considerações O senhor está com o áudio fechado vereador abriu agora Boa tarde Boa tarde Boa tarde com o senhor a palavra sim Muito obrigado pela oportunidade e estava ruim eu tive um problema para entrar mas eu primeiro gostaria de cumprimentar aqui a todos os presentes agradeço o convite da Assembleia senhor e senhora senhoras também professor Creito quero deixar aqui também um reconhecimento a todos os professores que estão se empenhando neste momento e a minha palavra eu creio que ela precisa ser breve todas as necessidades elas foram bem pontuadas eu acredito já estava acompanhando aqui e nesse momento gente nós temos a necessidade da vida né é o manter saudável tanto professores quanto famílias quanto alunos então assim nós temos a necessidade da vacinação de todos é sabemos que depende de os governos conseguirem ainda comprar é no volume necessário para atendimento de cada município mas eu gostaria de deixar aqui né o meu comprometimento a disposição do deputado creio a quem eu tenho um respeito e uma ligação muito grande para que da melhor forma que eu possa atuar para ajudar esse diálogo dentro do município eu gostaria de estar à disposição eu sou aqui do município de Varginha então é o município ao qual eu poderia trabalhar e acredito também que cada cada um em seu município vá fazer o mesmo mas essa intermediação interlocução eu me coloco à disposição com respeito primeiro para aprender o que eu preciso com vocês com os professores com o deputado para que a interlocução a intermediação ela seja efetiva ela consiga atingir o objetivo ao qual todos lutamos é que a saúde seja para todos que a vacina chegue e encontremos alternativas para a educação porque temos também nossos jovens sofrendo com a falta deste ensino é uma situação que machuca todos de todos os lados o ensino faz falta a saúde nós também não podemos deixar de lado mas dentro do que eu posso aqui contribuir deixo à disposição para que eu venha a ser orientado por todos vocês deputado Creiton e eu seja um dos interlocutores mais um não seria apenas eu com certeza junto ao executivo ao qual eu tenho acesso aqui parabenizo a iniciativa e é isso mesmo é a união de forças é mostrar a necessidade mostrar o problema para que as soluções apareçam eu pude ver que os professores enquanto estavam no ensino remoto acabavam tendo uma carga horária até maior né porque tinha que se desdobrar vários alunos várias classes sendo atendidas diariamente no remoto e muitas vezes terminando aquela ainda tinha que preparar a aula do outro dia no momento hoje parece que infelizmente não se consegue atender a todos os alunos nós temos crianças pais que ainda tem receio né em função do covid então é por isso que eu vejo que a necessidade é a vacinação a minha fala termina aqui é uma fala pequena mas eu quero deixar à disposição o trabalho aqui professor Creiton para que eu possa ser utilizado e tentar ajudar neste momento agradeço a oportunidade deixo o meu respeito a cada um de vocês professores aqui é inclusive quando eu falo professor eu falo com carinho porque eu lembro dos meus professores né então se marcaram a minha vida foram importantes para a minha vida então eu entendo a falta que o aluno sente na sala de aula a falta que o aluno sente do professor e entendo também esse momento de saúde que todos passamos que precisamos enfrentar e eu acredito que trabalhar pela vacinação será um caminho para resolver e encontrarmos formas de todos voltarem a ter uma vida comum muito obrigado Deus abençoe nós que agradecemos vereador a sua presença aqui conosco vou passar agora para as considerações do deputado estadual professor Clayton um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência professora Beatriz demais convidados eu primeiramente queria agradecer a confiança que foi depositada nessa comissão se nós fomos procurados por vários representantes da educação de Varginha tanto eu quanto a deputada Beatriz Serqueira é porque estão enxergando que essa comissão ela tem de fato representado a educação mineira e consequentemente a educação de cada cidade das 853 cidades desse estado e queria aqui também agradecer a presença das professoras Valéria e Mônica representando o Simpro MG da qual durante muitos anos e ainda sou filiado fui filiado e retomei a minha filiação recentemente porque também é um sindicato que representa a categoria das escolas particulares os professores das escolas particulares importante porque também é um drama vivido pelos professores das escolas particulares ao meu querido professor Nelson que além de amigo tive a honra de tê-lo como professor ao professor Guilherme representando o sindicato dos profissionais do magistério da rede pública municipal aos vereadores Cristóvão Reginaldo que representou tão bem a câmara nesse momento professor Rodrigo Naves Cristóvão e Rodrigo mandou mensagem aqui que não conseguiram entrar estão assistindo essa audiência ao professor Rodrigo e a professora Humberta pela coragem de estarem nessa audiência a professora Maria José representando o Conselho Municipal de Educação e a Roseli que tão bem representou a angústia de todas as mães varginhenses e mineiras nesse momento ao meu grande amigo professor Paulo Henrique pela contribuição intelectual tão bem dada nesse debate mas queria lamentar profundamente deputada Beatriz cerqueira a ausência da secretária municipal de educação essa audiência não foi convocada para fazer uma espécie de inquisição contra a mesma muito pelo contrário nós também queríamos ouvir o outro lado também queríamos ouvir a posição da secretária e consequentemente da secretaria e são várias as oportunidades que foram dadas para que a mesma se pronunciasse inclusive não só nessa casa legislativa mas na casa legislativa que representa o povo de Varginha mas o que fica claro nessa audiência é que dia após dia nós temos visto a desorientação o descontrole dos chamados entes públicos quando se trata desse assunto quando se trata da questão da educação e consequentemente dessa discussão do retorno às aulas talvez nós não estivéssemos aqui fazendo essa discussão se nós estivéssemos à frente do ministério da educação pessoas um ministro que fosse um orientador a nível nacional de como retomarmos as atividades presenciais ou não já que eu fiz uma breve pesquisa aqui durante essa audiência em todos os países que retomaram a atividade presencial das aulas a orientação partiu exatamente do ministério da educação estava aqui pesquisando por exemplo como que foi a retomada das aulas na Noruega na Suécia nos Estados Unidos que marcou a retomada das aulas para agosto Estados Unidos que tem praticamente vacinado toda a sua população já vacinou melhor dizendo toda a sua população retomou a retomada aliás marcou a retomada das atividades presenciais nas escolas para agosto assim como vários países tentaram retomar mas tiveram que cancelar por conta da elevação do índice de contaminação então lamento essa falta de articulação nacional uma política nacional e mesmo diante disso nós temos uma insistência de vários agentes públicos pedindo o retorno das aulas presenciais como se tudo tivesse sido resolvido como se nós não tivéssemos problema não se tem retorno à normalidade e nem ao tal do novo normal porque isso não existe nós não estamos em tempos de normalidade e não retornamos ao chamado novo normal que é uma expressão que eu não gosto porque isso é nesse dia de hoje onde nós estamos à beira de uma terceira onda se é que ela não chegou porque no final de semana mais uma vez deputada Beatriz Serqueiro meu final de semana foi tomado por diversas ligações de diversas cidades sobretudo do sul de Minas com pessoas desesperadas procurando vagas para os seus entes queridos pessoas clamando por uma vaga na UTI pessoas precisando de internação inclusive algumas pessoas chegaram a dizer professor serve hospital particular viu a casa foi colocada à venda para pagar se necessário a UTI particular isso é normal podemos chamar isso de um tempo de normalidade o que temos pelo contrário é uma peste silenciosa que está nos rodeando é verdade e muita gente colocou isso aqui que dezenas centenas de pais com filhos em creches em idade escolar de forma geral precisam trabalhar e dependem do salário para a sobrevivência da sua família e nós sabemos que a volta das crianças ao espaço escolar resolveria esse problema porém a pergunta que eu faço e até fazia aqui para a deputada Beatriz se mãe fosse teria tranquilidade de enviar seus filhos para a escola mas ela é professora como eu sou professor nós conhecemos como que se dá a rotina de uma escola do dia a dia de uma escola nós sabemos que essa ideia de criar um protocolo de segurança de criar uma série de subterfúgios para dar maior tranquilidade aos pais é irreal porque a escola é o espaço do contato e principalmente se transformou nesse tempo num lugar mais de contato ainda porque nós não temos tido contato eu eu sempre relato professor Nelson o que foi me trazido por colegas professores da cidade de Varginha que me contaram do primeiro dia de retomada das aulas das crianças se abraçando das crianças com saudade dos seus professores e abraçando os seus professores é ilusório achar que nós vamos conseguir conter esse tipo de atitude além disso nós precisamos entender que cada família tem a sua rotina cada família tem o seu protocolo específico e próprio portanto falar de retomada das aulas é falar também de questão de transporte público como é que vão fazer com o transporte público como é que vão fazer e eu já trouxe essas perguntas aqui por várias vezes para garantir os professores que estão que tem comorbidade melhor dizendo as crianças que possuem comorbidades como proteger essas vidas e aí entro até numa questão trabalhista aqui porque quando não se manda o professor Rodrigo trouxe o que a gente tem ouvido viu professor Rodrigo do estado inteiro só trouxe aqui um exemplo que é um exemplo crucial tem dia que o senhor vai dar aula para uma criança e o ensino remoto também tem que ser disponibilizado porque a grande maioria está em casa a pergunta é o senhor tem recebido a mais por causa disso nós já sabemos a resposta nós já sabemos a resposta aí eu quero dizer que quando a gente debate esse tema esse tema não pode vir acompanhado única e exclusivamente de uma questão de pressão popular ou de pressão de determinados grupos como foi muito bem colocado pelo professor Nelson e fiz questão professor Nelson de buscar a fala do agente público que foi tão infeliz naquilo que ele produziu no jornal da nossa cidade em mais uma acusação infundada e em mais uma acusação leviana contra a categoria dos profissionais de educação esse tema ele exige cuidado ele exige humanidade exige responsabilidade porque se não fizermos esse debate com esses elementos cuidado humanidade responsabilidade nós incorremos no risco de instaurarmos um caos maior ainda do que tem sido nem o sistema público nem os hospitais particulares tem dado conta de atender a população nessa pandemia nós estamos diante de uma série de variantes durante essa audiência eu recebi uma série de mensagens quero destacar uma delas hoje matéria de um importante jornal do noroeste mineiro dizendo que na cidade de paracatu por exemplo já se descobriu mais de 30 variantes que estão circulando pela cidade é um perigo invisível e por isso professores e professoras também demais profissionais do ensino especialmente da rede pública apesar da falta de reconhecimento e valorização dessa categoria por parte dos gestores sempre se colocaram na luta em prol de uma educação inclusiva e aqui eu trago o exemplo da cidade de Varginha o que disse a professora Humberta é para a gente reforçar aqui eu comentava com a deputada Beatriz Serqueira se tem uma cidade que conseguiu construir um exemplo de ensino remoto de excelência de uma educação inclusiva apesar das limitações impostas pela ausência de tecnologia de grande parte das nossas crianças essa é a cidade de Varginha e os profissionais de educação capitaneados aí pelos seus diretores e diretoras que conseguiram nesses tempos promover o ensino de excelência é necessário que professores professoras trabalhadores e trabalhadoras que compõem a comunidade escolar sejam vacinados antes disso e também um estudo para vacinar as nossas crianças o que ainda não aconteceu porque eu consultei aqui deputada Beatriz Serqueira eu consultei aqui senhores e senhoras convidados e aqueles que estão nos assistindo uma grande epidemiologista brasileira ela atribui mais de duas mil mortes por coronavírus de crianças de zero a nove anos no Brasil as estatísticas dão conta que é pouco mais de mil mas ela fez uma análise de alguns atestados de óbito para mostrar que alguns atestados de óbito foram falsificados até para não se criar a LED e não é isso que a gente quer criar também nós estamos falando de responsabilidade nós estamos falando aqui de vida eu queria lembrar aqui a música de um grande cantor da MPB que é o Lenine que ele diz assim enquanto o tempo acelera e pede pressa eu me recuso faço hora vou na valsa porque a vida é tão rara porque a vida é tão rara e não à toa essa música se chama paciência que é o que tem faltado para muitos gestores públicos paciência qualquer retorno queridos e queridas se não tiver vacina suficiente para a população médicos enfermeiros dentistas professores pedreiros policiais idosos cozinheiros para todos que compõem uma cidade para todos que compõem uma sociedade ele será um retorno precoce e responsável eu preciso discutir isso não apenas para elaborar decretos e pseudo programas de retorno pseudo programas de retorno qualquer protocolo que for feito agora é um pseudo programa de retorno porque a aglomeração na escola vai ser inevitável não tenho dúvida disso só vacina tem o poder de frear o que nós estamos enfrentando vou repetir só a vacina tem o poder de frear o que nós estamos enfrentando eu espero que as vozes ouvidas aqui nessa manhã nesse início de tarde através da comissão de educação cheguem a secretária de educação de Varginha e perdeu uma ótima oportunidade de fazer aquilo que tantos cobraram aqui a escuta de fazer aquele exercício que tantas vezes nós fizemos na história de Varginha quando a ferrovia ainda passava por aí quando nós tínhamos aquele aviso pare olhe escute secretária fica o meu recado aqui para a senhora pare olhe escute a ciência e assim que se parar olhar e escutar a ciência estará prestando um grande serviço na história da educação da nossa cidade muito obrigado obrigada deputado professor Cleiton quero agradecer a oportunidade que a comissão de educação teve de fazer esse debate quero lamentar a ausência da secretária ou de um representante da secretaria municipal de educação fizemos o convite eu vou dizer inclusive que foi uma deselegância não só não comparecer como não apresentar qualquer justificativa ao poder legislativo estadual porque de fato nós temos nos esforçado muito para esse espaço do diálogo da escuta quando as pessoas são eleitas elas não não foi delegado a elas um poder absoluto é preciso sempre construir a partir da escuta do espaço que nós representamos isso também serve para o poder executivo então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco colocar aqui os trabalhos da comissão assim como os nossos mandatos à disposição para a continuidade dessa luta essa tem sido uma das lutas prioritárias que nós temos feito no nosso mandato porque é a defesa da vida e quando a nossa categoria tem sido tão atacada tanto nacionalmente quanto nos municípios e no estado fortalece ainda mais o nosso compromisso de dar voz e fazer a escuta dos profissionais da educação eu peço licença professor Cleiton e todos os nossos convidados para fazer uma correção ao que acabou de ser divulgado pela imprensa uma fala do governador Romeu Zema aulas voltam de imediato assim que tribunal se decidir diz Romeu Zema em entrevista à rádio Estatiaia bem a forma como o governo tem tratado e tem anunciado o retorno presencial é uma forma indevida porque gera uma ideia falsa de que o estado está preparado para o retorno não tem dez dias o governo do estado afirmou para os desembargadores do tribunal de justiça que das mais de mil e seiscentas escolas localizadas em municípios que estariam na onda amarela pouco mais de trezentas estariam em condições do retorno presencial então o que nós temos observado é que o governo Romeu Zema tem feito da educação e dos seus profissionais um lugar da disputa ideológica do negacionismo e um lugar do massacre da categoria questões importantes como nomeação de concurso pagamento de férias prêmio os reajustes do piso salarial um processo de respeito durante todo o trabalho feito pelos profissionais na pandemia auxílio para que esses profissionais tivessem condições de custear o seu trabalho o pagamento em dia o governo do estado deixou de investir nos últimos dois anos mais de 5 bilhões de reais em educação prova está aí do primeiro relatório do tribunal de contas do estado onde o governo de minas investiu 19% dos 25% então o recurso tem ele pega o dinheiro para fazer outras coisas em detrimento do pagamento dos profissionais da educação e os profissionais da educação ainda tem que ouvir o governador dizer que ele não paga primeiro os profissionais da educação porque os profissionais não estariam na linha de frente no enfrentamento à pandemia isso não é fala de um governador essa é uma fala desrespeitosa com todos os profissionais da educação todos os dias eu recebo a notícia da morte de um profissional da educação pela covid-19 todos os dias auxiliar de serviço professores especialistas todos os dias assistentes técnicos morrem ou nós temos a notícia da morte de um profissional da educação da rede estadual e aí eu quero eu já publiquei na minha página e eu quero exatamente explicar que a fala do governador do retorno imediato não corresponde ao que de fato o tribunal de justiça já iniciou o seu julgamento que foi no último dia 27 de maio então eu estou aproveitando esse momento para prestar esclarecimento são dois mandados de segurança que foram impetrados pelo CINDIUT que tiveram seu julgamento em definitivo iniciado no dia 27 de maio e que será dada continuidade no próximo dia 10 de junho mas vamos entender o que já aconteceu para a gente ver quão descabida é esse posicionamento do governo Romeu Zema e quanto ele tem forçado um retorno presencial independente das condições de segurança sanitária das escolas e eu quero dizer que eu faço exatamente o que o professor não sei se foi o Rodrigo que disse um dos nossos convidados no primeiro dia da onda roxa em Belo Horizonte que a Secretaria de Educação não suspendeu as atividades nas escolas eu acordei e fui visitar a escola passei amanhã visitando escolas estaduais comprovando as condições de insegurança sanitária e abertura de escolas estaduais durante foi no primeiro dia da onda roxa no mesmo dia a Secretaria deu o comando correto e fez a suspensão das atividades eu quero dizer que eu vou fazer a mesma coisa professor Cleber se são 3.600 escolas nós vamos atuar e vamos acompanhar as 3.600 escolas para saber se os protocolos que estão sendo informados eles são reais eles são fictícios se os diretores de escola estão sendo coagidos e pressionados a assinarem protocolos que não correspondem à realidade e nós vamos responsabilizar todos que devem ser responsabilizados por um retorno um suposto retorno presencial sem segurança sanitária o governo Romeu Zema ele fez essa discussão da educação uma disputa ideológica ele deveria estar anunciando que todos os profissionais da educação estariam vacinados a essa altura esse deveria ser o anúncio ele deveria estar anunciando a criação de processos coletivos para pensar a educação no pós-pandemia ele deveria estar anunciando espaços de escuta da categoria mas como é um governo com viés extremamente autoritário que não tem capacidade da escuta e do diálogo ele tem dificuldade de escutar de dialogar nem se fala com quem pensa eu costumo dizer que é com quem pensa professor Clayton não necessariamente com quem pensa diferente mas com quem pensa então a gente está aí agora numa disputa de narrativas que o governo tenta trazer sobre o retorno a partir do julgamento até porque o governo foi derrotado no tribunal de justiça quem lê o voto do relator o relator faz ponderações sérias ao governo como por exemplo chamar a atenção do governo que não que quis tanto que as aulas se tornassem mas não cuidou da vacinação dos seus profissionais da educação e não cuidou de cumprir os protocolos que o tribunal determinou desde abril do ano passado então quem lê quem acompanhou e leu o voto do relator que foi acompanhado por outros três desembargadores além do voto do próprio relator então são quatro dos cinco sabe que o governo teve foi um puxão de orelhas sobre o que ele está fazendo e de forma inacreditável o governo foi defender imunidade de rebanho lá na sustentação oral em relação a esse mandato de segurança vamos traduzir o governo foi defender que quanto mais pessoas se contaminarem melhor esse que é a discussão é defendida pelo governo Zema pelo menos no que se refere a educação ou seja é utilizar o retorno presencial das atividades escolares como a defesa daquilo que nacionalmente inclusive o governo Zema é alinhado com esse negacionismo absurdo que nós vivemos bem então eu quero eu quero esclarecer o seguinte o julgamento teve início no dia 27 de maio dos dois mandatos de segurança que foram impetrados pelo Sinjute sendo confirmadas as liminares deferidas pelo tribunal de justiça que impedem o retorno dos trabalhadores em educação com exceção dos diretores de escola e o retorno das aulas presenciais até que sejam implementados todos os protocolos sanitários com as medidas necessárias para assegurar condições de segurança aos servidores da educação para o regular exercício de suas funções sem comprometimento da vida e da saúde a decisão eliminar do tribunal de justiça sempre foi essa o estado estava impedido do retorno e de convocar seus profissionais até que pudesse estabelecer todos os protocolos o que ele não fez e o que ele não está fazendo nós sabemos a realidade tive a oportunidade de reunir com vários diretores de escola que relataram a coação que relataram que quem está dando ok no checklist não está indo à escola para saber se o que está escrito está de acordo com o que está sendo colocado num sistema enfim grave o comportamento do governo do estado o resultado do julgamento ele ainda está pendente porque dos cinco desembargadores que julgaram o processo quatro foram favoráveis ao sindiute e o quinto desembargador ele pediu vistas do processo formando portanto quatro de cinco a maioria né deputado só o governo Romeu Zema que não compreendeu se eu tenho quatro pessoas no posicionamento do total de cinco quatro pessoas vão constituir a maioria do posicionamento bom o resultado final passa a ser definitivo somente após o voto do desembargador que pediu vistas o que deve ocorrer no dia 10 mas os cinco desembargadores quatro já se posicionaram e eu inclusive compartilhei parte da decisão né que eu vou fazer a leitura inclusive que eu vou aproveitar a audiência da TV Assembleia que tem muito trabalhador em educação nos assistindo nesse momento as decisões assim determinaram ante o exposto concedo parcialmente a segurança confirmando eliminar para anular as determinações contidas nas deliberações 26 de 2020 43 de 2020 e 46 de 2020 relativamente a data fixada para o retorno das atividades até a regulamentação e implementação das medidas nelas estabelecidas de forma a assegurar aos servidores da educação as condições mínimas para o regular exercício das suas funções sem comprometimento de sua vida e saúde sendo autorizado apenas o retorno dos gestores escolares que são os diretores a fim de que possam elaborar as medidas necessárias à implementação do regime de teletrabalho e do trabalho presencial nos termos das determinações e deliberações impostas pelo Comitê Extraordinário Covid e pela Secretaria de Educação a outra decisão foram dois mandados de segurança ante o exposto concedo parcialmente a segurança para determinar que o retorno das atividades presenciais nas escolas estaduais seja condicionado a divulgação mensal de declaração escrita dos gestores escolares que se responsabilizarão pelo seu conteúdo sob as penas da lei no sentido de que as respectivas unidades de ensino preenchem todos os requisitos fixados nos protocolos sanitários então essas foram as decisões do Tribunal de Justiça então essa é a realidade esse é o voto do relator que com mais outros três desembargadores já tem aí a maioria em relação a manter parcialmente a decisão conforme liminar conquistada pelo Sindicato então o governo devia estar se esforçando para vacinar o povo para produzir vacina para que a população mineira estivesse vacinada e não fazer essa disputa de narrativa porque no julgamento no Tribunal de Justiça o governo perdeu o governo queria que a decisão mandato de segurança ele fosse ele fosse julgado improcedente que ele não tivesse mais vigência o Tribunal fez o contrário manteve a liminar concedendo parcialmente a segurança então faço uso da palavra para prestar esclarecimentos porque eu sei que muita gente nos acompanha e o dever da verdade ele é importante que essa disputa de narrativa a terra é plana a terra a terra não é plana é o sol que gira em torno da terra a terra que gira em torno do sol porque é nisso que nós estamos agora ciência é uma crença que eu acredito ou não o direito a vacina que não faz efeito que faz efeito esse mundo negacionista do qual o governo Romeu Zema muito tem contribuído para ele desde que assumiu a gestão em 2019 e só para saber deputado a terra não é plana mas tem uma turma que tem que tomar cuidado porque se chega na borda pode cair conforme é tanto negacionismo que nós enfrentamos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da Valéria Morato Mônica Junqueira Nelson Pereira Guilherme Dias Reginaldo de Oliveira Humberta Gomes Paulo Henrique Rodrigo Gomes Maria José Roseli de Jesus Abidong Marões pela presença aqui conosco na audiência lamenta a ausência do executivo municipal onde foi convidada a secretária municipal de educação de Varginha que não compareceu determino a lavratura da ata convido todos e todas a acompanharem a nossa próxima discussão que será sobre a importância da FUNED na próxima quinta-feira requerimento de autorias conjuntas deputado professor Cleiton Beatriz Serqueira Betão e Cristiano Silveira e encerro os trabalhos boa tarde Obrigado Obrigado Obrigado.